Parado 1º do artigo 102 de decreto interno, dispensa de tudo a área da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a proposta de emenda à Constituição nº 412, 2009, que altera o parado 1º do artigo 144 da Constituição Federal, dispondo sobre a organização da Polícia Federal por ocasião do lançamento da Frente Mineira em defesa da autonomia da Polícia Federal. Passa-se a 3ª fada da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Não havendo o quórum, passa-se a 1ª fada da hora do dia, que compreende a audiência de convidados. Essa audiência tem a finalidade de debater a proposta de emenda Constitucional nº 412, 2009, que altera o parado 1º do artigo 144 da Constituição Federal, dispondo sobre a organização da Polícia Federal por ocasião do lançamento da Frente Mineira em defesa da autonomia da Polícia Federal. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Dr. Carlos Donizete Ferreira da Silva, juiz auxiliar da Presidenta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, representando o presidente, desembargador Ebert José Almeida Carneiro. Dr. Tadeu de Moura Gomes, diretor regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, representando Carlos Eduardo Miguel Sobral, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, ADPF Brasília, Distrito Federal. Dr. Marcelo Eduardo Freitas, delegado de Polícia Federal em Montes Claros. Maurício Vidal, doutor Maurício Vidal, representante do Movimento Orgulho Nacional. Dr. Carla Zambelli Salgado, coordenador do Movimento Nas Ruas. Autoridades convidadas não compareceram e que não mandaram representante. Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça de Minas Gerais. Robson Fux, brasileiro, superintendente regional da Polícia Federal de Minas Gerais. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão MG. A presidência registra e agradeço a presença dos deputados Carlos Pimenta, deputado Sargento Rodrigues, deputado Arnaldo Silva e deputado Gil Pereira. Passo a palavra ao deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Sr. Presidente, deputado João Magalhães, em seu nome eu quero cumprimentar os colegas deputados aqui presentes, deputado Arnaldo, deputado Sargento Rodrigues, que é membro titular desta comissão, o deputado Gil Pereira, que também está aqui presente. Eu queria trazer os meus cumprimentos ao doutor Carlos Donizete Ferreira da Silva, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, representando o desembargador Herbert José Almeida Carneiro, que é o presidente do TJ. Cumprimento o doutor Tadeu, que é Tadeu de Moura Gomes, diretor regional da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal, representando o senhor Carlos Eduardo Miguel Sobral, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, que atualmente está em Brasília. O companheiro e amigo doutor Marcelo Freitas, delegado da Polícia Federal em Montes Claros, que tem feito um trabalho excepcional à frente daquela superintendência da Polícia Federal em Montes Claros. E o doutor Marcelo, além do seu trabalho como policial federal, ele tem exercido um papel extraordinário de cidadania em toda a região. nas escolas, nas câmaras municipais, atendendo todos os convites para poder falar sobre a cidadania, falar sobre os direitos dos brasileiros e, de uma maneira muito especial, na proteção da juventude. É uma trincheira que nós temos em que ele conscientiza os jovens de todas as regiões de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Marcelo. O doutor Maurício Vidal, representante do Movimento Orgulho Nacional, Maurício Vidal, e a Carla Zambelli Salgado, coordenadora do Movimento Nas Ruas. E também os dois têm feito um trabalho excepcional na área de mobilização do povo brasileiro para os grandes acontecimentos. E esse aqui hoje é um grande acontecimento, não só para a Assembleia de Minas, mas também, principalmente, para o povo mineiro. Eu queria, em rápidas palavras, meu presidente, primeiro, agradecer a Vossa Excelência, deputado João Magalhães, pela agilidade com que nós conseguimos marcar essa audiência pública. A Comissão de Administração Pública, ela tem uma agenda muito cheia e, provavelmente, todas as reuniões já estão agendadas até o final do ano. E nós conseguimos marcar para essa tarde memorável de terça-feira, aqui na Assembleia, esse encontro que está sendo transmitido ao vivo, através do Facebook, e está sendo gravado e vai ser repassado, só não está ao vivo porque o plenário está funcionando, mas vai ser passado depois a mais de 500 municípios que assistem diretamente à Assembleia de Minas. E quero também cumprimentar o presidente da Casa, deputada Dal Clever Lopes, pelo apoio que nos deu, não só na Constituição da Frente Parlamentar em apoio à autonomia da Polícia Federal. O Parlamento de Minas, Assembleia de Minas, mais de 40 deputados assinaram comigo, esses deputados assinaram conosco, todos que aqui estamos assinaram, na criação dessa Frente Parlamentar. Por que Frente Parlamentar de Apoio à Autonomia da Polícia Federal? Nós sabemos perfeitamente que a Polícia Federal é uma das poucas unanimidades para o povo brasileiro. O trabalho que a Polícia faz é um trabalho excepcional, é um trabalho corajoso, é um trabalho de envolvimento pessoal de cada personagem dessa história que nós estamos vivendo no país, no Brasil contemporâneo. É a Polícia Federal que desenvolveu e desencadeou a Operação Lava Jato, que não só lavou, está lavando a corrupção que se instalou no nosso país, como está lavando também a alma, o coração de todos os brasileiros. É um trabalho que tem o reconhecimento de todo mundo. É um trabalho que vai ser marcado, com certeza absoluta, um marco forte, indelével, da história do nosso país. Esse trabalho está sendo feito pela Polícia Federal. E ele tem o apoio, se não tivesse o apoio do povo brasileiro, com certeza poderia ser mais um episódio, mais uma ação da Polícia Federal e cairia, não vou dizer no esquecimento, mas não teria essa repercussão que está tendo no nosso país. E nós temos a obrigação, nós brasileiros, eu falo aqui como brasileiro, não só como deputado, mas principalmente como brasileiro, como médico, como pai de família, de três filhas, avô de cinco netos, quatro netas e um neto. Eu falo isso porque é orgulho que nós temos de proporcionar esse momento que nós estamos vivendo. A gente está vendo por aí o brasileiro, todo cidadão, toda cidadã brasileira, nós estamos vendo aí a vontade que nós temos de poder superar o mais rapidamente possível esse episódio que nós estamos vivendo, mas não é superar, trazendo pressa ao movimento, é para que efetivamente se conclua esse trabalho, se conclua esse episódio e a polícia pode efetivamente dar os rumos a quem tem rumo, aos bandidos, à força da lei, à cadeia e ao povo brasileiro, esse legado que a polícia está nos trazendo. Você pode ir a qualquer parte deste país, por menor que seja a cidade, não é só nos grandes centros, não. Você vê que quando aparece na televisão uma ação da Polícia Federal, as pessoas correm para a frente da televisão para poder assistir a mais um ato de cidadania, para poder assistir pessoas que eram intocáveis, para poder constatar que hoje a sujeira não é mais barrida, não é mais jogada para debaixo dos tapetes, mas torna-se público o que está acontecendo. Isso é importante para nós, mas principalmente para a geração, a futura geração que nós vamos deixar como legado essa futura geração, esse trabalho fantástico da Polícia Federal e do povo brasileiro, desses grupos que incentivam através do telefone, através das redes sociais, de um computador, que incentiva e que mostra, marcando de uma maneira oficial o que está acontecendo e nós não vamos poder abrir mão disso. Eu fico muito feliz em estar aqui hoje. Nós convidamos vários deputados, muitos deles depois do plenário estarão aqui presentes, mas nós temos aqui a apresentação de deputados que querem, que comungam comigo, que comungam conosco, principalmente com vocês que estão, que comungam essa força que nós precisamos dar a autonomia da Polícia Federal. Eu falava ainda há pouco que essa autonomia não é só autonomia financeira, não. Há poucos dias atrás nós vimos pela televisão que estava faltando recurso na Polícia Federal para a emissão dos passaportes. O orçamento da Polícia Federal, ele fica contingenciado, ele fica quase que bloqueado e fica a mercê do Ministério da Justiça para ser liberado recurso para esse recurso e para aquilo. Claro que a gente quer autonomia financeira, mas a maior autonomia que a Polícia precisa é a autonomia de ação. É a autonomia para poder desencadear uma ação da Polícia Federal sem pedir ou sem depender da boa vontade de quem quer que seja. A Polícia Federal conquistou isso. Agora precisa de fato direito, que essa conquista seja oficializada. E nós estamos sendo apenas uma pequena peça, um peãozinho do tabuleiro de xadrez, para que a gente possa, o povo mineiro, através dessa audiência, possa dizer que Minas Gerais quer efetivamente autonomia da Polícia Federal. Eu queria abrir um parênteses para cumprimentar o prefeito de Serra do Zaymoreza, em presente, o Irã Cordeiro, conterrâneo do Sargento Rodrigues e o Irã. E a sua presença como prefeito tem hoje um significado muito importante, porque a classe política, principalmente os prefeitos e vereadores e os deputados independentes, eles querem presenciar esse momento. Termino, presidente, para poder, inclusive, convidar os deputados. Nós estaremos marcando presença no dia 25, em Brasília, quando a Polícia Federal entregará nas mãos do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Rodrigo Pacheco, mineiro, esse volume expressivo que não pode ser menosprezado, desprezado de milhares, centenas de milhares de assinaturas que foram colhidas em todos os estados brasileiros, pedindo a tramitação em caráter mais ágil, em caráter de urgência. A gente vê tanta urgência naquele Congresso Nacional, tão pouco, e essa hoje é uma urgência que, efetivamente, nós todos os brasileiros esperamos. Então, no dia 25, nós estaremos entregando às mãos do presidente da Comissão de Constituição e Justiça o pedido para que essa PEC, a PEC 412, ela possa ser apreciada, ser votada na principal comissão do Congresso Nacional, a Comissão de Constituição e Justiça, e possa dar início, efetivamente, ao primeiro passo para que ela possa ir ao plenário e ser votada pelo Congresso Nacional. Então, agradeço a presença dos nossos convidados, registro a presença também do deputado Gustavo Valadares, a deputada Ione, Ione, o Bonifácio, o nosso decano, companheiro Bonifácio Mourão, para que a gente possa estar aqui hoje presenciando esse ato, esse ato de coragem, esse ato de apoio, a principal polícia e o principal órgão que nós temos. Eu só termino dizendo que eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa nos principais países do mundo, na América do Sul, na Argentina, no Chile, na América Central, no México, passando pela França, Portugal, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Japão, e todas, todas essas polícias, elas têm, já conquistaram a sua independência de ação, a sua independência financeira. Eu espero que o Brasil também possa alcançar esse status tão importante para nós, brasileiros, e que a Polícia Federal, se Deus quiser, a partir de 2018, tenha autonomia financeira e autonomia de ação, para mostrar a sua força e para mostrar o valor de cada policial. Muito obrigado. Convidamos a tomar assento à mesa, doutor Marcílio Miranda Zocrato, delegado de Jornal de Combate ao Crime Organizado, representando o superintendente de Jornal da Polícia Federal de Minas Gerais, Robson Fux, Brasilino. Concedo a palavra ao deputado Arnaldo Silva, para as suas considerações iniciais. Senhor presidente, deputado João Magalhães, quero também parabenizá-lo pela agilidade em já designar essa audiência para um assunto tão relevante. Quero parabenizar também o deputado Carlos Pimenta pela iniciativa e autoria do requerimento e, em nome do deputado Carlos Pimenta, cumprimentar a todos os colegas, deputados e deputadas que hoje estão participando dessa audiência, cumprimentando da mesma forma todos os convidados que se fazem presente aqui num momento tão importante. Quero ser breve, acho que é importante darmos a palavra aos nossos convidados, mas dizer que fico muito feliz e honrado em participar, deputado Carlos Pimenta, de um trabalho, de uma ação que está sendo desenvolvida aqui no âmbito da Assembleia de Minas, embora a competência de matéria tão relevante seja da esfera federal, mas que já está pautada, já está tramitando, mas já não é de hoje, já de longa data, que um assunto como esse realmente me motiva e me convoca a participar, estar junto em todos os momentos, até que realmente a gente possa efetivar a alteração constitucional e garantir essa autonomia à Polícia Federal. Mas, mais do que autonomia também, é bom a gente também fazer um registro aqui do que a gente vem percebendo. Recentemente, o Ministério Público Federal, através da Procuradoria Geral da República, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, justamente para questionar a participação da Polícia Federal nos processos de delação colaborada ou delação premiada. Eu acho interessante, porque esse mesmo Ministério Público, que cobra transparência, participação, abertura, quanto mais aqueles que estiverem participando dos processos de investigação, mais resultado nós vamos ter, esse mesmo Ministério Público é contra a autonomia da Polícia Federal, é contra a participação da Polícia Federal, quer ter o monopólio da investigação, não só no âmbito estadual, quanto no âmbito federal. Isso justamente porque é essa instituição que se traveste de uma forma de ser os mais probos, polidos e preparados, quando, na verdade, o que a gente está percebendo é uma linha ditatorial em relação às investigações, em relação aos procedimentos e condução desses combates à corrupção, principalmente, principalmente nas investigações que envolvem a classe política. Quem defende a transparência quer que se tenha um processo de investigação muito mais participativo, e nada melhor do que a Polícia Federal, que é preparada, que tem todo um arcabouço técnico, investigatório, para participar das investigações. Mais do que isso, eu não vi nenhum delegado federal se colocando como um popstar. Eu não vi nenhum delegado federal se colocando aí para ser um futuro ator de cinema, como nós temos visto aí em relação à Procuradoria da República. Então, está na hora de a gente começar a falar. Se é para falar a verdade, vamos falar o que está acontecendo. Vamos falar justamente o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje é uma utilização, utilização política de classe de um instrumento como a delação premiada, para se utilizar da forma que convém os resultados, quando não tem a participação da PF, não são os mesmos. Nós não temos os mesmos resultados. Nós temos muita pirotecnia, nós temos muito flash de fotografia e de câmera de televisão. Isso tem de sobra, porque eles adoram. Então, nós temos que ter essa autonomia, sim, autonomia investigativa, administrativa, financeira, e não admitir que se tire a atribuição de uma entidade como a PF, como tem sido feito, como vem fazendo. A Polícia Civil tem sofrido muito isso. Porque o que nós estamos vendo nos municípios menores é que foi tirado os processos penais que interessam, que interessam, são todos conduzidos pelo Ministério Público. Mas não é qualquer processo penal. Eles não vão lá mexer com qualquer procedimento penal. Não, eles vão pegar aqueles processos penais que, para eles, interessam realmente conduzir. Nós não podemos admitir isso. Parabéns, deputado Carlos Pimenta. Conte com o nosso apoio. Quero estar junto lá no dia 25. Tive a oportunidade, lá na cidade de Uberlândia, na visita do Ministro da Justiça, juntamente com o Superintendente-Geral da Polícia Federal, de entregar um documento público, já reafirmando esse nosso apoio e a necessidade dessa autonomia constitucional. Parabéns a todos e parabéns à nossa Polícia Federal. Para considerações iniciais, considera a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, eu queria, presidente, também cumprimentar a vossa excelência, aqui a Comissão de Administração Pública, e de forma muito especial ao deputado Carlos Pimenta, que até me surpreendeu, porque foi mais rápido que eu. Na verdade, esse requerimento teria que partir da nossa iniciativa. Talvez eu, tão preocupado aqui com a operação acrônimo, deputado Carlos Pimenta, a gente acabou esquecendo de sentar esforço. Eu quero parabenizar a vossa excelência, mas a Comissão de Segurança Pública, da qual sou presidente, nós temos muito orgulho de receber aqui os representantes da Polícia Federal, sejam eles delegados, escrivães, peritos, agentes federais, dizer que a nossa experiência com a Polícia Federal sempre foi muito boa, muito propositiva. e eu já estou aqui exercendo o quinto mandato consecutivo, e durante o primeiro mandato, nós tivemos aqui uma CPI, inclusive o nosso colega deputado Marcelo Gonçalves, do PDT, era presidente da CPI, era subrelator dessa CPI, a CPI do narcotráfico. E aqui a Polícia Federal deu uma contribuição, isso no ano de 2000, enorme, a contribuição da Polícia Federal, através do delegado Cláudio Dornelas, através do agente Figueiró, posteriormente o agente e depois o delegado Luciano, e tantos outros policiais federais que nos auxiliaram naquela CPI do narcotráfico. Um trabalho que a CPI entrou para a história do Brasil, a primeira CPI da história do país que durante seu funcionamento conseguiu levar a condenações durante a CPI em funcionamento. e nós sabemos da enorme contribuição dada pela Polícia Federal. Estou fazendo uma pós-graduação, lá na Fundação João Pinheiro, que nós começamos há cerca de 15 dias, e lá temos também um colega delegado da Polícia Federal. E esses dias mesmo eu disse para ele, falei, olha, a satisfação que nós temos está apoiando a Polícia Federal, não só agora, neste momento, em todas as manifestações públicas, todas que eu participei na Praça da Liberdade. Eu até disse aqui, o doutor Tadeu falou, eu devo ter assinado a Sapec pelo menos umas 20 vezes. Na Praça Sétipo, umas três, quatro vezes, aqui na porta da Assembleia, lá na Praça da Liberdade, que eu participei de todos os atos em defesa de combate à corrupção. E, obviamente, a Polícia Federal tem sido um baluarte com esse trabalho. Mas eu dizia ao delegado que está lá junto conosco, fazendo essa aposta, dizia o seguinte, olha, a grandeza da Polícia Federal tem sido, e é óbvio que nós que somos do ramo, nós que somos da segurança pública, tive a oportunidade de fazer uma outra aposta com o agente Fernando Coelho, que também foi presidente do Sindpef, antecedeu a ele, foi o Juvencino Guerra, e até poucos dias só tirei um cartaz da Polícia Federal, que estava lá no meu gabinete, porque ele estava todo desbotado, e começou a rasgar todo. Um cartaz que os agentes federais, os delegados federais sabem qual que é, os dizeres, ele ficou lá pelo menos uns 15 anos no meu gabinete pregado. Mas aí o sol batia, o tempo, as intempéries foram acabando destruindo o cartaz. E o cartaz, deputado Carlos Pimenta, ele tinha uma frase muito bacana, produzida pelo Sindpef, que dizia o seguinte, o Brasil não precisa de polícia, o Brasil não tem ladrão. Então, são passagens que a gente lembra com absoluto carinho, não só da CPI do narcotráfico, quando dos colegas, que inclusive serviram com a gente, por diversas vezes, eu no comando de viatura Rotam, da qual eu comandei aqui nos idos de 88 a 93, a maior satisfação que a gente tinha era de poder encerrar uma corrente de tráfico aqui na superintendência da Polícia Federal. Sempre muito bem recebidos, de forma muito cortês, de forma muito educada pelos agentes e pelos delegados federais, por toda a Polícia Federal, e era uma satisfação enorme poder conseguir fazer uma apreensão maior em que a gente pudesse desaguar aquela ocorrência lá na superintendência da Polícia Federal. E a Polícia Federal, ela tem algo que as demais instituições precisam aprender, e que ela aprendeu. Por que a Polícia Federal ganhou tanta, eu diria, confiança do cidadão? A Polícia Federal, ela teve coragem, inclusive, pelo menos há umas duas décadas atrás, de criar um grupo para que ela pudesse cortar na própria carne. E esse exemplo foi o exemplo que realmente colocou a Polícia Federal acima das demais instituições. Infelizmente, o que a gente vê é um corporativismo exacerbado. infelizmente. Eu falo aqui que a gente aprende aquela clássica do direito, dos freios e contrapesos, dos poderes. Nos Estados não funcionam assim. Infelizmente, essa clássica fica muito lá. Por isso, a PEC 412, deputado Carlos Pimenta, por isso que a autonomia financeira, orçamentária da Polícia Federal é algo que nós, brasileiros, não podemos abrir mão. É algo que nós, brasileiros, temos que defender de unhas e dentes. Porque você viver num país onde você tem instituição respeitada, com coragem para cortar na própria carne e, obviamente, desencadear qualquer tipo de ação, seja para qualquer partido, isso é muito bom. Isso trouxe um novo patamar para o país. Nós, após a atuação da Polícia Federal e, obviamente, não podemos falar, deixar de falar da própria apelação Lava Jato, nós tivemos um outro olhar para o Brasil. O Brasil parou de prender apenas ladrão de galinha. E hoje nós temos encarcerados grandes empresários que jamais, jamais, em toda a história do país, nós imaginamos que pudessem estar atrás das grades, como é o caso do senhor Marcelo Odebrecht, que lá se encontra preso por mais de dois anos. Se não estou equivocado, agora, no mês de novembro, fará dois anos e meio que ele já se encontra preso e, certamente, foi investigado pela nossa Polícia Federal. E aqui quero dizer ao deputado Arnaldo Faria, parece que até ele me ouviu falando hoje na Comissão de Segurança Pública, quando eu me dirigi a palavra ao delegado Rafael Lopes, delegado titular da Delegacia Especializada de Furto e Roubo a Veículos em Belo Horizonte, e eu usei as mesmas palavras do colega Arnaldo quando disse, falei, olha, o problema das polícias, a dificuldade do enfrentamento que as polícias têm é que elas não saem escolhendo qual tipo de ação que ela vai atuar. Ela vai pegar tanto do varejo quanto naquelas de grandes repercussões, diferentemente de alguns membros do MP, que querem escolher qual ação é melhor para que ele realmente tenha uma vitrine maior. A polícia civil, eu estava falando isso mais cedo, por isso que parece que as nossas falas, Arnaldo, ecoou até o seu gabinete. Então, a Polícia Federal, ela nos orgulha muito pelo trabalho sério, permanente, realmente por competência na qualidade das investigações que a gente sabe que muitas vezes demora seis meses, um ano, dois anos, três anos, mas quando apresenta, apresenta algo extremamente relevante. Então, é com muita satisfação. Eu tive a oportunidade de ler algumas centenas de páginas da operação acrônimo e eu vejo o trabalho que foi desenvolvido. E quando a instituição tem coragem de cortar na própria carne, é sinal que ela chegou no estágio de maturidade e de confiabilidade. Essa é a Polícia Federal que nós defendemos. Essa é a Polícia Federal que nós queremos, deputado Caso Pimenta, assinar a PEC cinco, dez, quinze, vinte vezes, porque nós sabemos que a cada centavo da corrupção que ela impede ou que ela combate, nós sabemos que nós podemos melhorar ou minorar os problemas de saúde, de educação, de transporte público, de saneamento básico e, principalmente, de uma segurança pública decente. Nós sabemos a dificuldade que a Polícia Federal tem num país de extensão continental com mais de 17 mil quilômetros de fronteira sem efetivo para combater o contrabando de armas, drogas, explosivos e que a Polícia Federal cada vez mais vem sendo, eu diria, diminuída, porque, infelizmente, uma sequência de governo, eu estou falando da questão do efetivo, porque na grandeza das suas ações isso hoje está consolidado na opinião pública, mas ela vem diminuindo o seu tamanho, por quê? Porque incomoda tanto? Porque investiga com seriedade? Porque não tem medo daqueles que se enveredaram pelo caminho da política e utilizaram da política para se locupletar? Então, se tem medo, tem que ter medo da Polícia Federal, tem que ter medo daqueles órgãos que realmente exercem controle e fiscalização. Imagina os senhores e as senhoras representantes aqui da Polícia Federal, eu estou aqui, eu tive que ir ao judiciário, ao judiciário para pedir as informações, porque através da lei de informação, a lei de 1527, a gente não conseguia quantos voos o governador teria realizado. Ah, não, esses voos não pode divulgar por causa da segurança do governador de voo realizado. Ontem nós tivemos uma vitória, está aqui, a liminar concedida para o doutor Michel Cury, determinando que entregue a relação dos voos. Olha, eu não tenho bola de cristal, não, mas como a gente veio também do ramo, eu imagino que trancar essas informações a sete chaves, primeiro, que não é uma boa coisa para o cidadão, não é o que o cidadão deseja. Segundo, se está temendo da publicidade a destino de voo, passageiros, objetivos, tem algo que não coaduna com os tempos modernos da democracia e dos princípios, acima de tudo, da administração pública. Ou será que esse enfrentamento de aeronave foi tanto para levar o senhor doutor Eugênio Pacelli para fazer as defesas no STJ? Eu tenho essa suspeita, mas o doutor Michel Cury deu aqui uma canetada, não vamos aguardar se o governo vai recorrer ou não. É algo que nós não podemos deixar de falar. Nós estamos falando aqui de combate à corrupção, porque a autonomia da Polícia Federal traduz em combate à corrupção, autonomia financeira, orçamentária, administrativa. Todas as experiências que eu tive com a Polícia Federal são as mais positivas que eu tive, tanto na minha carreira como policial e como aqui já exercendo o quinto mandato consecutivo. Eu tenho orgulho de visitar o Departamento de Polícia Federal aqui em Minas Gerais. Eu tenho orgulho de muitas vezes deslocar para outro estado, chegar na Delegacia da Polícia Federal nos aeropostos e me identificar como segundo sargento da reserva e falar estou armado e vir aqui registrar aqui a minha arma, está descarregada, desmuniciada, para que eu possa viajar com tranquilidade. Na Polícia Federal tem absoluta tranquilidade de fazer isso, porque a gente sabe do trabalho, da seriedade, da honradeza dos seus integrantes. Sejam todos eles, seja o agente federal, o escrivão, o delegado, todos, toda a carreira da Polícia Federal está de parabéns. Por isso, deputado Carlos Pimenta, Vossa Excelência está de parabéns pela iniciativa. Eu não fico chateado por Vossa Excelência ter dado o passo primeiro e como presidente da Comissão de Segurança Pública desta Casa, nós temos o dever de apoiar a sua iniciativa e nós, nós, principalmente, nós que somos homens livres de bons costumes, cidadãos honrados, nós temos que continuar abraçando essa causa. Deus continue iluminando os nossos homens e mulheres honrados da Polícia Federal para que continuem firmes, reto na missão de combater a corrupção que tanto tem destruído a Esperança do Nosso Sul. Parabéns e parabéns mais uma vez ao deputado Cássio Pimenta. Obrigado, deputado. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que exporão de até 10 minutos para as suas explanações e, posteriormente, darão início aos debates. Primeiro convidado, doutor Carlos Donizete Ferreira da Silva, juiz auxiliar da Presidenta do Tribunal de Justiça e Minas Gerais, representante do vereador Hébert José Almeida Carneiro, presidente. Antes, porém, convido o deputado Arnaldo Silva a assumir a presidência dos trabalhos. Qual a palavra, doutor? Sr. Presidente João Magalhães, da Comissão de Administração Pública, em nome de quem eu cumprimento todos os demais deputados da comissão e presentes nesta mesa, senhores delegados aqui presentes, senhores servidores da Polícia Federal, senhores membros dos movimentos de cidadania desse país, e, principalmente, de Minas Gerais, servidores da Assembleia, participantes dessa audiência pública. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não poderia, de forma alguma, se fazer omisso nessa audiência pública e nem ausente do momento tão importante. O presidente Herbert Carneiro, impossibilitado aqui de comparecer, designou-me, na condição de juízo auxiliar da presidência, que aqui estivesse, deputado, e que trouxesse aqui as suas palavras de apreço e de solidariedade por esse momento que nós estamos vivendo, não só no âmbito da Polícia Federal, mas das instituições do Brasil e de todo o nosso sistema federativo. Por certo, a autonomia orçamentária financeira da Polícia Federal, ela já se faz tarde. Nós temos hoje, como bem disse, o deputado signatário da proposta de emenda constitucional, vários órgãos da administração pública que são dotados da sua capacidade orçamentária, da sua autonomia funcional. E a Polícia Federal, hoje, pelo relevante serviço que ela presta, não só no momento da investigação, no momento de todo esse trabalho persecutivo, ela já demanda a muito a sua capacidade e a sua autonomia para o seu funcionamento. Tenho que, como disse sua excelência, o deputado, o sargento Rodrigues, que antecedeu, e também o presidente da mesa, neste momento, a Polícia Federal vem desenvolvendo, hoje, no Brasil, o resgate da esperança e o sentimento de cidadania do povo brasileiro. E isso é muito importante. E falo isso, e falo isso, do alto da condição de estar hoje na presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e sabedor da importância da instituição para que os inquéritos sejam conduzidos, para que as ações sejam conduzidas, para que o desfecho da ação seja efetivamente conseguido com a condenação e com o cerceamento da impunidade que nós vimos tanto propagar por esse país. Então, digo aos senhores, não vou mais me alongar, digo aos senhores e às senhoras que o Tribunal de Justiça está sensível a essa proposta. E digo mais ainda, e vou muito mais além, parece que, às vezes, ao tentar cercear diversas propostas, deputados, de emenda à Constituição, concedendo à Polícia Federal, assim como outros órgãos, autonomia funcional, administrativa e financeira, parece que nós estamos buscando trazê-las para um cabresto que já não se faz mais presente no nosso Pacto Republicano. O fato da Polícia Federal atingir a sua maturidade funcional, administrativa e financeira, não quer dizer que ela vai ficar acima dos controles que nós temos. Não vai ficar acima de todos os controles e dos freios e contrapesos que já se fazem presente na nossa legislação. Todos nós, hoje, temos o nosso controle externo. Todos nós. O Poder Judiciário tem o CNJ como controle externo. O próprio Ministério Público tem, além das suas corrigidorias, tem o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público. As nossas polícias têm as suas corrigidorias. E todos nós temos os nossos controles externos. Então, o fato de nós termos, hoje, esse pleito, dessa proposta de emenda constitucional, concedendo e dando à Polícia Federal a sua capacidade, a sua autonomia de funcionamento, a sua autonomia orçamentária e a sua autonomia financeira, não quer dizer que a Polícia Federal vai se pura e simplesmente desvencilhar-se do Ministério da Justiça sem nenhum controle ou sem nenhuma forma de se controlar as suas ações. O próprio deputado relator e signatário da PEC, ele deixa isso muito claro. Então, dentro dessa situação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais se faz presente nessa manifestação, se faz presente nessa audiência pública para dizer da certeza de que a Polícia Federal será, sem dúvida alguma, um dos alicerces dessa nova fase que nós esperamos para esse Brasil. E eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo que nós almejamos e esperamos vão ser conquistados, porque, acima de tudo, a cidadania do nosso povo vai se fazer valer. Então, que vocês tenham sucesso, contem com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, em nome do presidente Ebert, parabéns à Assembleia Legislativa, à Comissão de Administração Pública, por esse momento e por esse pontapé inicial nessas discussões. Passa a palavra ao doutor Tadeu de Moura Gomes, diretor regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal em Minas Gerais, a DPF-MG. Boa tarde a todos. Queria iniciar cumprimentando aqui os deputados, o deputado Carlos Pimenta, Saínto Rodrigues, o deputado Arnaldo, que preside esses trabalhos, cumprimentando também o delegado Marcílio Isocrato, representando aqui o superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais, o doutor Marcelo Freitas, também delegado de Polícia Federal, o doutor Carlos Donizete, representando aqui o doutor Ebert, presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Também cumprimentar aqui os representantes dos movimentos sociais, aquelas pessoas que, no dia a dia, lutam por um Brasil melhor. Quer dizer que, primeiro, claro, parabenizar a iniciativa, é uma iniciativa inédita no país, louvo a velocidade da caneta do deputado Carlos Pimenta, viu, Saínto Rodrigues? É importantíssimo termos aqui os deputados estaduais conosco, os deputados da comissão conosco nessa caminhada. Pelos discursos que nós ouvimos aqui, todos eles estão bem inteirados do assunto e, claro, apoiando essa autonomia que vem sendo buscada através dessa proposta de emenda constitucional. Essa proposta de emenda constitucional, ela é do ano de 2009, e ela hoje ainda encontra-se em tramitação na CCJ da Câmara dos Deputados, que é o ponto inicial de entrada. essa PEC, ela não traz nada de mais, ela determina, se aprovada, vai determinar que uma lei complementar vai regular a autonomia funcional dentro da Polícia Federal, e também a possibilidade de se encaminhar a uma proposta de orçamento que será discutida no Congresso Nacional. Nós queremos, e muito bem disse a maioria das pessoas que me antecederam aqui com a palavra, nós não queremos uma Polícia Federal independente, nós não queremos uma Polícia Federal sem controle, nós queremos uma Polícia Federal com a menor influência política possível, nós queremos uma Polícia Federal que possa realizar o seu trabalho com um instrumento que é essa, seria essa possibilidade dela própria fazer o encaminhamento do seu orçamento. É importante dizer aqui, quando se corta o orçamento da Polícia Federal, se contingencia o orçamento, e que esse orçamento contingenciado reflete na emissão de passaporte, toda a sociedade é atingida, a sociedade grita, e em pouco tempo, como nós vimos recentemente, nós temos a retomada desses valores de orçamento para que a gente possa continuar, a Casa da Moeda possa continuar emitindo passaporte e a Polícia Federal encaminhando as solicitações. mas não se corta só no passaporte. Quando se corta o orçamento da Polícia Federal, corta também do treinamento, da operacionalidade, enfim, da logística das operações da Polícia Federal. Isso não é visto pela população, porque a população não tem acesso a esses dados. Isso vai ter um reflexo só no futuro, quando nós virmos que a Polícia Federal produziu bem menos naqueles anos passados. Então, isso é muito grave. Então, nós precisamos tomar cuidado quando nós ouvimos falar de contingenciamento de recursos para as operações da Polícia Federal. Muitos dizem que a Polícia Federal já tem autonomia. A Polícia Federal já tem autonomia, tem a Lava Jato, está produzindo. ou se enganam ou mentem. Se assim fosse, a cada posse de novo Ministro da Justiça, nós não teríamos em seu discurso, vou dar autonomia à Polícia Federal. Isso é praxe de todo Ministro da Justiça. Se vai dar autonomia à Polícia Federal, é porque a Polícia Federal não tem autonomia. E se o Ministro da Justiça ou o Presidente vai dar autonomia, ele também pode tirar. então nós temos autonomia, então por que não escrevemos essa autonomia na Constituição Federal? Deputado Carlos Pimenta, essa iniciativa dos senhores deputados de ombrear conosco nessa trajetória, nessa luta pela autonomia, é iniciativa inédita, como eu já falei, vai possibilitar que nós tenhamos uma Polícia Federal melhor no futuro, sem cabreços, sem freios, para que nós possamos entregar à população um melhor trabalho, mais operações da Lava Jato, outras operações, principalmente no combate à corrupção nesse país. Como eu disse, essa proposta de emenda constitucional tramita há oito anos na Câmara dos Deputados. No dia 25, agora, de outubro, nós vamos entregar assinaturas que foram colhidas nas ruas por essas pessoas que estão aqui representadas nessa sala, de movimentos independentes, que de livre e espontânea vontade, acreditando em um país melhor, estão fazendo essa coleta de assinaturas, estão levando, para que possamos levar ao Congresso Nacional a expressão da vontade popular. Nós vamos entregar, no dia 25, praticamente um milhão de assinaturas colhidas nas ruas em pouco tempo. Então, fica aqui um convite para que nós estejamos juntos no dia 25. Nós vamos entregar as assinaturas à Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados e também cobrar dos deputados federais que discutam, pelo menos discutam, a proposta de emenda constitucional 412. Ela está há oito anos, como eu disse, sem tramitação, sem discussão no Congresso Nacional. Então, encerro com uma pergunta que vai talvez ficar sem resposta. Quem tem medo da autonomia da Polícia Federal? Obrigado. Antes de passar a palavra para o próximo convidado, gostaria de convidar para fazer parte da nossa mesa o deputado Gustavo Santana, que está aqui presente conosco, e também o doutor Rodrigo Teixeira, nosso delegado da Polícia Federal, ex-superintendente adjunto da Polícia Federal em Minas Gerais. Sejam bem-vindos e participem conosco aqui. Passo a palavra ao doutor Marcílio Miranda Zocrato, delegado regional de combate ao crime organizado, representando o senhor Robson Fuchs, brasiliano, superintendente regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estou designado aqui para representar o senhor superintendente em Minas Gerais e essa audiência pública. Primeiramente, gostaria de agradecer aos excelentíssimos e senhores deputados pelos elogios à nossa instituição. Realmente, a Polícia Federal tem feito grandes trabalhos, principalmente no combate à corrupção e desvio de verbas neste país. Não tenho aqui número de cor, mas são valores expressivos que foram desviados, muitos recuperados e muitos desvios evitados. No estado de Minas Gerais, por exemplo, o doutor Marcelo aqui nos deixa bem à vontade para falar que operações, inclusive, na região do norte de Minas culminaram com prisões e sensação de atividade criminosa de diversos grupos destinados a praticar crime de corrupção que vêm onerando sistematicamente o estado. A autonomia da Polícia Federal é extremamente importante analisarmos neste contexto, porque a necessidade de recursos para combater os crimes de corrupção, os crimes de travo de armas e de drogas são extremamente relevantes. E o doutor Tadeu colocou que a quem sobre a questão de quem não interessa, quem não interessaria a autonomia da Polícia Federal é essa questão. A quem não interessa a autonomia financeira da Polícia Federal é uma instituição que não está querendo nada mais nada menos do que condições para poder fazer o seu trabalho a continuidade e aprimorar o seu trabalho de combate à corrupção e desvio de armas e, dentre outras distribuições do órgão. E a autonomia não quer dizer que a polícia será autoritária, será sem controle. Nós temos nossos órgãos de controle, inclusive do judiciário, do Ministério Público, e a questão não passa por esse tipo de questionamento. Então, é só reforçando e agradecer mais uma vez aos deputados pela iniciativa aqui em Minas Gerais e vamos tentar lá aprovar essa emenda junto ao Congresso Nacional. Obrigado. Passa a palavra ao senhor Maurício Vidal, representante do Movimento Orgulho Nacional. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade e, principalmente, ao deputado Carlos Pimenta pela iniciativa, como diz, como diria o doutor Tadeu, inédita no país, e também que a gente convive muito, deputado Sargento Rodrigues, nosso companheiro de assinaturas na rua, todos os integrantes da mesa. A minha contribuição é uma contribuição da rua. E eu vou usar muito o termo aqui, nas ruas, da nossa companheira Carla Zambelli, que daqui a pouco vai falar também. e o detalhe interessante da minha fala, vocês vão perceber a direção, que é o grito que vem da rua. A minha contribuição aqui, e talvez eu possa falar com mais propriedade, porque já são quase dois anos atuando, de fato, na rua, com a tenda, encontrando as pessoas, levando essa proposta, conversando com as pessoas de forma clara, de forma objetiva, do que se trata. E é muito interessante, e eu quero deixar bem claro isso para vocês, não é nem o Maurício quem está falando isso. O povo pede, o povo exige, o povo quer esse formato, gente. O povo exige esse formato. E é engraçado que a PEC 412, como já explanado aqui, como já falado exaustivamente, gestão de autonomia interna, administrativa, financeira e funcional, recurso na lei para as ações, e não tem interferência política e partidária. Minimamente isso. já é suficiente para as pessoas apoiarem. Então, eu queria apenas separar dois grupos de pessoas que a gente encontra na rua, e é muito interessante, nesses quase dois anos, eu vejo aqui alguns rostos que nasceram com a gente nessa campanha na rua, e hoje são replicadores como nós também. Eu queria apenas separar esse grupo de pessoas que a gente encontra na rua em pelo menos duas, em duas partes. uma grande parte são o cidadão de bem, que não é envolvido com força de segurança, por exemplo, esse que muitas vezes chega no nosso espaço, na nossa tenda, e quer assinar mil vezes, quer assinar cinco mil vezes, entendeu? Porque, e esse consciente do que é, do que é o formato, do que é a importância desse formato de autonomia técnica da Polícia Federal. E, numa segunda parte, e aí é muito interessante, esse dado que eu vou colocar para vocês, é os próprios agentes de segurança, de outras forças. Talvez a minha grande contribuição é essa, ao passar para vocês, durante esse tempo todo, com as pessoas que eu venho falando. é muito interessante encontrar policiais militares, é muito interessante encontrar policiais civis, é muito interessante encontrar guardas municipais, agentes da BH Trans, basicamente, a gente faz o trabalho aqui em Belo Horizonte, é muito interessante encontrar essas pessoas na nossa tenda e eles perceberem que, se a PF conseguir esse formato de autonomia, a chance para eles se torna grande. nem que seja autonomia funcional. Há uma esperança muito grande de todas as forças de segurança, e, repito, não sou eu que estou falando isso, é o que a gente encontra na rua. Há uma esperança muito grande, sem contar que a Polícia Federal, para essa turma, para essa turma das forças de segurança, inclui também segurança de shopping, segurança de mercado, toda essa turma que faz parte de alguma forma de segurança. a esperança deles sendo a PF o segundo amor da vida deles. E a PF com essa autonomia. E é muito interessante a gente receber essa turma juntamente com as pessoas de bem, a esperança quando encontram a nossa tenda, encontram o formato, encontram a possibilidade de assinar, encontram a possibilidade de conversar sobre isso, e é muito interessante e a minha companheira Carla não poderia deixar de citá-la, é muito interessante o que a gente passa, o que a gente ouve, o que a gente sente, os agradecimentos à instituição. Há pessoas, e eu queria entrar um pouco nisso, muito rapidamente, que é importante passar isso para vocês, há pessoas que param na nossa tenda e renovam a esperança, nossa, eu vi essa tenda, minha esperança renovou, eu ganhei meu dia, eu vi essa tenda, eu vi esse banner, parei aqui, vocês são nossa única esperança. Sem vocês, onde estaríamos? Muitos de vocês que estão aqui vestindo a camisa, nasceram dessa forma, estão com a gente, continuam com a gente, todos unidos nesse caminho. E o sentimento é indescritível. O que a gente passa, às vezes, três, quatro, cinco horas nos locais que ficamos, agora, mais centrados, a gente fica mais no mercado central e a feira hippie, porque são locais que hoje, depois de um tempo, se tornaram locais onde os replicadores enviam novos apoiadores, entendeu? Então, eu queria deixar para vocês esse sentimento, primeiro, de toda essa turma das forças de segurança e também do povo de bem que quer, repito, pessoal, o povo pede, o povo exige, esse é o grito das ruas, acima de tudo, acima de tudo, essa é uma campanha do povo, o povo adotou a PEC 412, o povo adotou esse formato, o povo quer esse formato, o povo quer a polícia nos moldes que está a PEC 412, e isso é o que nós temos de mais, mais relevante e mais forte, é o grito das ruas, nós podemos falar por horas aqui, mas o grito das ruas é que, com certeza, vai fazer a diferença. Eu queria também reforçar, como já foi falado, a nossa missão, dia 25 de outubro, em Brasília, nós estamos organizando um ônibus, já está praticamente já encaminhado, quem ainda, aproveitando, quem ainda não confirmou, a Carla está ali, assim que a gente se encerrar, vamos confirmar, praticamente, nós estamos já organizando, já fechando essa situação para dia 25, todos em peso, Minas Gerais, e, com certeza, e também não sou eu que estou falando, é daqui que saiu a maior carga de assinaturas, então, é hora da gente também estar em Brasília e nos apresentar e representar. Muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra ao doutor Marcelo Eduardo Freitas, delegado de Polícia Federal de Montes Claros, mas, já em sequência, eu vou também transferir à presidência o deputado Sargento Rodrigues. Muito, muito boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar aos deputados dessa nobre mesa, na pessoa do meu amigo, o deputado Carlos Pimenta, que tem feito um trabalho excepcional em todo o Estado de Minas Gerais, com particular ênfase para o norte de Minas Gerais, a quem parabenizo, agradeço a iniciativa dessa audiência pública a fim de se buscar discutir a autonomia da Polícia Federal a partir da PEC 412-2009. Cumprimento o doutor Marcílio Zocrato, representando o nosso presidente regional, e cumprimento a todo o público presente, na pessoa do Maurício Vidal, que tem feito também um trabalho de rua fantástico nessa busca de apoio popular a fim de que a nossa PEC possa ser efetivamente votada e aprovada pelo nosso Congresso Nacional. Quando se busca discutir uma proposta de emenda constitucional como a PEC 412-2009, eu sempre procuro trazer à baila, trazer à discussão uma visão minimamente técnica que possa nortear o pensamento da sociedade brasileira e dos nossos legisladores com relação à viabilidade constitucional e à viabilidade técnica, à viabilidade social de aprovação dessa proposta. O nosso país, o deputado Carlos Pimenta, ele passa hoje por uma terrível crise moral, econômica, política, mas, acima de tudo, uma crise ética. Uma crise ética que faz com que sangremos anualmente com o prejuízo de mais de 415 bilhões gerados pela sonegação fiscal e outros mais de 600 bilhões de reais gerados diretamente pela corrupção pública, já que, de acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, até 10% dos recursos do nosso Produto Interno Bruto vão para o ralo da corrupção pública. Ao lado desse grande gargalo gerado pela corrupção pública que faz com que os nossos cofres sangrem anualmente, há uma violência de rua gritante que faz com que nos últimos quatro anos o nosso país tenha matado cerca de 279 mil pessoas. Em comparação com a Síria que se encontra em guerra civil, nós temos um número de 256 mil pessoas mortas, ou seja, 23 mil pessoas a menos que o Brasil. Então, seja pelo aspecto da violência visível, aquela violência reprimida em visão de uma conduta gerada por um determinismo social, seja em virtude de uma violência às vezes invisível aos olhos dos menos atentos, que aquela violência estampada na corrupção pública, o nosso país passa por uma terrível fase e tem sangrado diariamente em plena luz do dia. Então, eu busco sempre trazer um aspecto sociológico e discutir essa questão da violência para trazer, embora a comissão seja da administração pública, aspectos que envolvam o fenômeno de segurança pública. Eu vou lá no século 17, e 18, na sala de lição do século 17 e 18, e busco no inglês chamado Thomas Hobbes para tentar discutir a origem de toda essa violência e como fazer para combatê-la. E Thomas Hobbes, especialmente em uma obra chamada Leviatã, ele entende que o ser humano nasce mal, o homem é ruim por natureza, e ele vai defender no século 17 a ideia de um contrato social que o autorgue ao Estado o monopólio da força, a fim de que o Estado, por intermédio do monopólio da força, possa controlar a ação do animal homem. Na visão de Thomas Hobbes no século 17, esse animal homem, se vivesse no Estado da natureza, seria um ser incontrolável, e era, portanto, necessária a existência do contrato social para que pudéssemos controlar a ação desse animal homem. em contraposição ao inglês Thomas Hobbes nós vamos encontrar já no século 17 para o 18 um francês chamado Jean-Jacques Rousseau que vai defender em seu discurso sobre a origem da desigualdade entre os povos e em uma obra chamada Leviatã a ideia de que o homem nasce bom e a sua sociedade o corrompe. E a sociedade brasileira bem evidencia o quanto os nossos exemplos têm corrompido toda uma parcela da população que nos segue diariamente que observa esse fenômeno da corrupção nas três esferas de governo. No meio do caminho entre Hobbes e Rousseau nós vamos encontrar outro inglês chamado Jean-Luc e o que 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 Luce apregou diferente de Hobbes e Rousseau Luce entende que o ser humano não é mal por natureza nem é bom por natureza o ser humano nasce neutro se ele convive com o mal ele tende a se tornar mal se ele convive com o bem ele tende a se tornar bom e por que que eu trago essas discussões na audiência pública que busca discutir a PEC 412-2009 porque verdadeiramente a nossa sociedade tem sido reflexo daquilo que temos observado todos os dias nas divulgações que a imprensa tem feito uma violência de sangue gerada pelas ruas e uma violência terrível gerada pela corrupção pública especialmente por parte de setores dos poderes constituídos de nossa nação a partir das visões desses que se denominam contratualistas e luministas nós vamos encontrar a raiz das revoluções burguesas que se iniciaram especialmente a partir do ano de 1688 com a revolução inglesa nós vamos encontrar na sequência a revolução americana de 1776 e 10 anos após o Bill of Rights ou declaração de direitos que fizeram com que os pais fundadores da nação norte-americana projetassem as instituições daquele país para muito além de seu tempo e eu estou discutindo isso aqui em 1776 em pleno século 21 o Brasil ainda tem dificuldade de discutir o fortalecimento de suas instituições especificamente estamos aqui a discutir o fortalecimento da polícia federal por intermédio da PEC 412 2009 mas poderíamos como bem apregou o deputado sargento Rodrigues discutir o fortalecimento de diversas outras instituições como é o caso da nossa co-irmã polícia civil estrangulada sucateada colocada em frangalhos e que bem por isso tem dificuldade de resolver os problemas que a população tem levado a ela diariamente observamos recentemente a morte de uma uma vítima de uma mulher de uma viatura policial em que os militares tiveram que se deslocar alguns quilômetros para tentar levar a vítima e o suposto autor do fato até uma negação 140 quilômetros 140 quilômetros e a discussão que se faz é as nossas instituições não estão sendo diariamente estranguladas numa sociedade em que a correção estatal perpassa equivocadamente pelo direito penal é imprescindível o fortalecimento das instituições é imprescindível e os pais fundadores da pata da nação norte-americana eu estou voltando agora aos Estados Unidos e a gente observa como as coisas tem funcionado relativamente bem lá as instituições funcionam cada qual com sua parcela de responsabilidade cada qual com sua parcela de atribuição sem maiores problemas se nós pegamos a revolução inglesa de 1688 a revolução americana de 1776 nós vamos pegar a revolução francesa de 1789 liberté igualité fraternité liberdade igualdade fraternidade os ideários da revolução francesa de 1789 nortearam na constituição federal brasileira os direitos fundamentais de primeira segunda terceira e até quarta geração os direitos fundamentais de primeira geração são os direitos alusivos à questão da liberdade os direitos constitucionais segunda geração são aqueles alusivos à questão da igualdade e terceira geração fraternidade fortalecer as instituições fazendo com que todos nós sejamos iguais perante a lei é uma medida premente é uma medida extremamente necessária e é uma medida atual na casa do povo de Minas Gerais eu louvo a iniciativa capitaneada pelo deputado Carlos Pimenta e renovo a pergunta do meu colega o doutor Tadeu por que tanto receio em fortalecer uma instituição republicana como a polícia federal que não protege e não persegue quem quer que seja e tem feito seu trabalho diariamente da maneira mais serena da maneira mais sensata possível então fortalecer as instituições é um direito fundamental de segunda geração previsto nessa ideia de igualdade em que todos possam ser considerados iguais perante a lei estamos passando uma fase em que o nosso Supremo Tribunal Federal tem adotado o direito penal em razão da figura do réu ora se aplica uma coisa com determinado investigado ora se aplica com relação a outro investigado e as instituições tem que nessa baila cumprir o seu papel nesse sentido trago ainda a convenção de Palermo que buscou trabalhar com a questão do crime organizado transnacional e a convenção de Mérida que buscou discutir a corrupção pública mundial ambas as convenções tratam cristalinamente da ideia de fortalecimento das instituições então seja pelos ideários das evoluções burguesas seja por força da convenção de Palermo seja por força da convenção de Mérida é imprescindível o fortalecimento das instituições no caso concreto trago aqui a ideia de fortalecer a Polícia Federal aprovando-se a PEC 412-2009 que muito bem ressaltado busca apenas garantir autonomia orçamentária financeira administrativa e funcional a fim de que a Polícia Federal possa exercer a sua missão constitucional independente de ingerências de natureza não políticas mas político-partidárias como bem ressaltou meu amigo doutor Tadeu porque a política é a arte de fazer o bem é a arte de buscar o bem comum a política partidária por vezes especialmente em nosso país nessa fase atual nós temos tido alguns problemas que a política partidária tem sido utilizada para o benefício de alguns em detrimento da coletividade e é nesse sentido que entra a ação dos órgãos de controle é nesse sentido que ingressa a ideia de fortalecimento da Polícia Federal fiz essa breve digressão histórica buscando trazer aspectos sociológicos a essa discussão para dizer que se busque em qualquer fundamento que se quiser buscar antropológico sociológico filosófico ou mesmo legal a autonomia da Polícia Federal e o fortalecimento de instituições da República é uma medida mais atual do que nunca quem não estiver marchando conosco que trate de pôr o pé na estrada sem demora muito obrigado deputado Carlos Pimenta e agradeço a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por essa oportunidade de debater assunto tão relevante agradecemos já o doutor Marcelo Eduardo Freitas passamos a palavra a senhora Carla Zambelli Salgado coordenadora do movimento nas ruas a senhora tem a palavra boa tarde a todos estou tentando aqui transmitir também ao vivo na nossa página vamos ver se eu consigo fica mais fácil obrigada bom a gente eu vim de São Paulo eu não sou de Minas Gerais mas então por isso eu acho muito louvável a iniciativa do deputado Carlos Pimenta por abrir essa frente parlamentar acho que foi o primeiro estado do Brasil a ter essa coragem porque como disse o doutor Tadeu e doutor Marcelo quem tem medo da autonomia da Polícia Federal eu respondo são os que são presos por ela normalmente ou que poderiam vir a ser presos e reforço um pouco o que o Maurício falou agora há pouco sobre o que a gente vê na população ele trouxe um pouco do que ele viu aqui e o movimento nas ruas é um movimento nacional hoje a gente tem 560 mil pessoas na página e normalmente a gente percebe que quem vai na página falar contra a autonomia ou são fakes ou normalmente são do Ministério Público e aí eu até trouxe uma apresentação mas antes dela eu queria comentar algumas coisas porque na apresentação eu queria desfazer alguns mitos e até para poder vocês que são apoiadores da autonomia da Polícia Federal desfazer um pouco esses mitos porque a gente costuma bom, eu fui já fui até como chama processada por ter apoiado a autonomia da Polícia Federal e eu acho que a gente tem que cada vez ter menos medo e ganhei a ação fui processada e já ganhei a ação então assim a gente tem que ter menos medo de expor de se expor me pediram 50 mil reais de danos morais nessa ação eu ganhei e a pessoa não só perdeu a ação como ela pagou os honorários advocatícios do meu advogado com dinheiro da federação da entidade dela e não com dinheiro do bolso dele quer dizer você já vê que tipo de pessoa que entra com processo contra alguém que defende a autonomia da Polícia Federal então além de parabenizar o deputado Carlos Pimenta pela pela essa iniciativa perguntar o seguinte dizer o seguinte essas pessoas que nos procuram na rua falam assim mas espera aí não tem autonomia a Polícia Federal ainda? eu falei não mas eles fazem tanta coisa eu falei imagino o que eles poderiam fazer se tivessem autonomia essa é a pergunta imagino o que eles poderiam fazer e aí eu digo uma coisa eu conheci pessoalmente os delegados da Operação Lava Jato tive esse prazer de conhecer o doutor Sérgio Moro doutor Dallagnol e principalmente os delegados que foram quem puxou o fio da meada na Operação Lava Jato e a Operação Lava Jato foi descoberta por Márcio Anselmo que hoje já não está mais na Operação Lava Jato que chamou por sua vez Érica Marena Eduardo Mauá e Luciano Flores que eles quatro ali iniciaram a Operação Lava Jato junto com Igor também que é o superintendente a única pessoa que continua é o superintendente porque os demais todos foram afastados Eduardo Mauá que era quem cuidava do inquérito do Luiz Nasso Lula da Silva quando estava bem próximo de pegar o ex-presidente foi oxigenado da operação e essa palavra oxigenado foi utilizado pelo presidente pelo diretor-geral da Polícia Federal a mando do Ministério da Justiça então assim eu sou uma grande crítica do Daiello que é o diretor-geral acho que deveria ser implementada uma lista tríplice para a escolha do delegado do diretor-geral da Polícia Federal inclusive o doutor Marcelo que falou antes de mim é um dos que foram os mais votados nessa lista tríplice e a mais votada o doutor Rodrigo também e a Érica Marena que é a Bia daquele filme A Lei é para Todos que também foi retirada da Operação Lava Jato oxigenada também muitas vezes as pessoas são até promovidas você não quer ser promovido para outra área não? aí a pessoa fica assim imagina como é que o delegado faz a quantidade de histórias que eu sei de delegado e eles não podem falar por si só mas a quantidade de histórias que eu ouço dos delegados que estavam quase pegando alguém e que de repente são transferidos são promovidos são colocados no corredor esquecidos a quantidade é enorme e mesmo assim eles conseguem fazer um trabalho sensacional aqui em Minas Gerais a gente tem a Operação Acrônimo que a Polícia Federal e não foi o Ministério Público foi a Polícia Federal que indiciou o sobrinho do Pimentel do governador de Minas por ter aí recebido 800 mil reais do Fernando Pimentel indiciou o Pimentel na oitava operação da Acrônimo já tem aí mais de 20 milhões fiscalizados em propinas que o Pimentel recebeu em 2014 que está quase acabando o mandato já em 2018 e o Pimentel não está na cadeia ainda eu tenho certeza se estivesse na mão da PF ele já estaria na cadeia mas está onde? no STJ onde a gente tem indicação política também então você vê aí 12 milhões que ele recebeu da Odebrecht no total de 20 milhões de construtoras de gráficas Carla só um minutinho 13 milhões e meio da Odebrecht 3 milhões da OAS 45 milhões da Caoa então estou mal informada não são só 20 milhões não, não esses dados desculpa 12 milhões teve que alugar uma kitnet em Brasília para guardar porque era tanto dinheiro que ele teve que alugar uma kitnet esses dados eu tive de bruceio por muito tempo sobre eles tenho cópia de toda a crona no meu gabinete são mais de 5 mil páginas inclusive a cópia da delação infelizmente ainda sentado na cadeira de governador infelizmente aí acho que cabe essa casa e a vocês achar uma Janaína Pascoal e fazer um impeachment e manda ele aqui mas assim tudo isso graças à Polícia Federal ou seja corrupção passiva organização criminosa lavagem de dinheiro e tráfico de influência vocês têm aqui sentado na cadeira de governador um tremendo de um bandido e enquanto isso mais de 30 pessoas morreram só no início do ano até fevereiro ou março eu peguei os dados 30 pessoas morreram de febre amarela febre amarela aqui em Minas Gerais quer dizer esse homem além de ser um bandido ele é responsável indiretamente por centenas ou milhares de assassinatos por falta de segurança e por falta de saúde e por milhares de pessoas que deixarão de ter oportunidade por falta de educação enquanto a família dele está entuchando dinheiro em tudo que é lugar então como a polícia federal deixa eu só mais uma eu não posso deixar de perder essa oportunidade de corroborar com a sua fala não perca não esse moço não anda eu sou o deputado que impetrou o mandato de segurança contra ele é o segundo mandato de segurança ele saltou astronomicamente o governo anterior gastou 138 mil com fretamento de jato com a empresa que chama Leader Tax Aérea aqui em 2014 ele entrou com o discurso falando que herdou uma dívida de 7 bilhões mas só dessa empresa um detalhe um pequeno detalhe no ano 2015 já gastou 850 mil reais no ano 2016 pulou para 1 milhão e 74 mil e eu disse aqui e continuo batendo a mesma tecla a suspeita é que ele tenha não utilizado os voos oficiais que são dois aviões um King Air e um Jato que tem a disposição novinho e três helicópteros do governo do estado mais o fretamento então para burlar para não ficar tão escancarado para levar o advogado até o STJ várias vezes em Brasília é por isso que eu estou pedindo as informações junto ao Poder Judiciário porque a lei de acesso a informação não respeita e olha que mesmo sendo deputado mesmo fazendo requerimento da comissão não chega a nenhum porque a base de governo não deixa passar no plenário mas ele aqui não anda sequer ele nunca entrou num restaurante aqui em Belo Horizonte ele não anda em via pública aliás ele não anda de carro em Belo Horizonte e o gasto que ele tem com voo de helicópteros no Palácio da Mangabeira no alto da Avenida Afonso Pena onde fica aqui a residência oficial até a cidade administrativa é uma coisa assim horrorosa ele teve a coragem de pegar na cidade administrativa o helicóptero para andar 13,2 quilômetros até o campo da Toca da Raposa aqui do Cruzeiro Esporte Clube para ver um treino de futebol um treino de futebol não foi por um acaso que nós também o denunciamos quando ele foi buscar o filho dele num condomínio de luxo aqui na cidade de Capitólio escarpos do lago buscar o filho dele depois de uma ressaca de réveillon as imagens são nítas e quem fez foi um cidadão não foi polícia foi servidor público não foi um cidadão do povo comum que fez as imagens nós também colocamos na nossa parte então assim é uma coisa escandalosa você não tem noção você está batendo certinho mas não tem noção do tamanho do escândalo que é a presença desse moço sentado na cadeira de governador tem 1713 escolas escolas públicas que não receberam o dinheiro da merenda escolar que é a obrigação constitucional do governo do estado então desse tipo de denúncia nós temos aqui ocupado a tribuna constantemente este é o homem que está sentado na cadeira de governador e só para finalizar para eu não te interromper mais caso você queira eu trago a cópia aqui da delação premiada que essa está mais enxuta a do Bené eu peço a minha assessoria para você também colocar no seu rol de conhecimento de documentos o Bené fez uma delação detalhada sobre essas verbas que eu te falei aqui tanto é que eu decorei esse moço ele não só está fazendo esse estrago como assumiu um governo dizendo que recebeu o governo com 7 bilhões de dívidas criou 6 secretarias centenas de carros comissionados para abrigar os companheiros que perdeu a eleição em Brasília no Rio Grande do Sul onde eles quebraram o estado e também lá na prefeitura de São Paulo quando depois eles tomaram o banho lá do prefeito Dória então vieram tudo para cá tem um andar aqui na Semig que vai desabar uma hora dessa de tanto carros comissionados acompanharados que lá está é assim esse é o governo que está sentado na cadeira de governador tudo que você está falando eu assino embaixo você tocou no assunto é bandido travestido no carro de governador essa é a realidade graças a Deus que a nossa Polícia Federal não se intimidou graças a Deus que a Polícia Federal foi no encalço e as três denúncias que estão recebidas aqui já pode até pedir música no Fantástico porque as três denúncias estão no STJ foi graças à iniciativa da Polícia Federal Brasileira então por isso você está no caminho certo do que você está falando aqui o deputado Sargento Rodrigues assina embaixo em todas as palavras que você disse aqui continua com a palavra obrigada Sargento e até legal porque assim o senhor pode contar comigo e com o movimento nas ruas para bater nesse ponto pedir impeachment dele o afastamento dele porque já que ele está em prisão domiciliar já se encontra em prisão domiciliar um cara está recluso ele foi lá no Iambi no Iambi no shopping só que um cidadão pegou ele filmou ele chamou ele ladrão bandido que ele tinha que gastar o dinheiro lá aí ele saiu correndo e é uma vergonha porque nós tínhamos um coronel da Polícia Militar como ajudante de ordens dele passando o maior constrangimento que é quem está carregando a pasta e continuou praticando os trafes de influência já no cargo de governador o cargo de governador usou o cargo para ir lá na zona sul de São Paulo encontrar com os donos da carrua já era governador do estado lá em maio e agosto de 2015 e o estrago que ele vem fazendo cara assim algo incalculável em Minas Gerais ele não tem coragem de sair as ruas da capital ele nunca entrou em um shopping center em um restaurante em uma praça pública em Belo Horizonte quando vai fazer entrega de qualquer demanda na área de segurança pública manda cercar entrega as viaturas dentro do quartel cerca na cidade de Lavras nem os policiais reformados do batalhão puderam entrar na cidade de Lavras que ele mandou cercar o batalhão não deixar ninguém entrar com medo de vaias com medo de ser chamado de ladrão de bandido infelizmente o STJ ainda está dormindo lá parece que dormiu de uma hora para outra dormiu não sei o que está acontecendo com a nossa cor superior STJ que deveria que com aquele julgamento da ação direta de constitucionalidade que foi provocada por nós aqui por nós que acionamos o Democratas a nível nacional o STF no dia 4 de maio falou assim olha inclusive o afastamento cautelar pode ser medido pode ser concedido pelos juízes pelos juízes do Superior Tribunal de Justiça para afastar ele cautelarmente infelizmente não sabe o que está acontecendo com o STJ agora motivo para afastar ele tem demais a Polícia Federal durante a crônica e o Ministério Público Federal chamou esse moço travesti do cargo de governador de chefe de organização criminosa a Polícia Federal e o Ministério Público Federal na conclusão da operação acrônica então eu queria aproveitar a sua vinda já que você é de São Paulo e acrescentar essas informações que é muito importante a gente tem os paulistas também nos ajudando aqui e pode contar conosco aqui em Minas Gerais era isso que eu ia falar infelizmente vocês têm aqui uma base de deputados maioria de deputados bandidos também devem estar ganhando dinheiro junto com ele agora o que a gente tem que fazer a gente fez o impeachment de uma presidente da república como que a gente fez indo nas casas deles não deixando eles saírem às ruas vocês têm que pegar a cara desses deputados que estão contra o que o sargento está fazendo e começar a humilhá-los dentro dos restaurantes esses caras não podem sair mais de casa eles não têm que ter vida porque eles trabalham contra a população não adianta a Polícia Federal entrar com o processo de acrônimo oitava fase de acrônimo já e a população a população tem que botar a cara eu estou sendo processada por diversas pessoas dentre eles Gilberto Carvalho o ex-presidente do STF o Levan Dovis que o ex-procurador-geral da república Janot não sou muito boa para falar nisso mas assim todas as ações eu estou ganhando por quê? porque a gente está do lado certo a gente está do lado do bem a gente está do lado das coisas corretas esses bandidos eles têm que começar a se sentir pelo menos desconfortáveis de estar roubando então assim eu acho que dia 25 do 10 temos que fazer o máximo possível para estar lá em Brasília fazer um grande volume para os deputados verem que o povo quer a autonomia da Polícia Federal e para aqueles que acharem que nós estamos enganados e que não é bem assim e que a autonomia vai gerar isso vai gerar aquilo eu trouxe uma apresentação que eu queria é um pouco técnica mas é bem ela é bem fácil de entender para vocês saírem de algumas de alguns ganchos que eles tentam colocar a gente então a primeira coisa é vocês verem o texto da PEC quer dizer o texto da PEC é simples gente lei complementar organizará uma outra lei complementar que ainda não é essa então na verdade isso daí é só colocar na Constituição que hoje está escrito num papel de pão já que está escrito num papel de pão vamos escrever na Justiça? vamos escrever na Constituição? então uma lei complementar vai organizar a Polícia Federal e prescreverá normas para sua autonomia funcional administrativa e a iniciativa de elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e aí vai ter as funções ou seja hoje o orçamento da Polícia Federal é dividido com o Ministério da Justiça e sempre o que acontece? quando começam a ver que tem alguma coisa acontecendo cortam o orçamento da Polícia Federal tem uma história de bastidor para vocês saberem teve uma das operações da Lava Jato que envolvia mais de 20 pessoas e um dia antes da Dilma sair ela mudou essa lei ela decretou uma lei que a Polícia Federal não precisaria a partir dali avisar o Ministério da Justiça de que haveriam novas de que haveria novas operações mas enquanto a Dilma estava no poder você tinha que administrativamente avisar quando uma operação tinha mais o envolvimento de mais de 20 pessoas porque você precisava de logística para aquilo então o que fazia a Operação Lava Jato de vez em quando? eles vinham de Curitiba para São Paulo de carro nos próprios carros deles obrigada e numa das voltas o carro capotou quase que a gente perdeu quatro delegados da Polícia Federal da Operação Lava Jato porque eles com o dinheiro deles colocaram gasolina no carro deles para poder viajar para não ter que avisar o Ministério da Justiça então olha que ponto chega os policiais federais em amor pelo que eles estão fazendo para poder sair direito outra coisa aí em relação a mitos e verdades o primeiro mito sobre a PEC 412 é a mula sem cabeça mito número um a Polícia Federal vai se tornar um órgão armado e sem nenhum controle mentira vocês vão ouvir isso e isso é mentira por quê? porque a verdade é que o Ministério Público vai continuar exercendo o controle externo da atividade policial como sempre fez além de vários outros desculpa ali faltou o texto além de vários outros órgãos como a OAB a Justiça Federal a Corregidoria da Polícia Federal e outros órgãos aí falando em Corregidoria alguém aqui foi tocado nesse assunto de que teve um delegado dois delegados acho que presos há duas semanas teve o japonês da Federal que ficou com tornozeleira alguém que lembra de algum promotor ou procurador preso? sabe por quê? porque não existe controle externo a controladoria do Ministério Público é feita por ele mesmo então eles não cortam na carne já a Polícia Federal corta na carne e se não cortasse teria aí o Ministério Público a Justiça a Corregidoria e mais uma série de órgãos que poderia controlar externamente a Polícia Federal outra verdade a proposta de orçamento da Polícia Federal vai ser submetida ao Congresso Nacional ou seja, eles não vão simplesmente colocar no orçamento que eles quiserem vai ser submetido ao Congresso Nacional eles vão apurar vão apreciar vão aprovar ou não então assim essa coisa de que eles vão usar o orçamento para aumentar os próprios salários isso é ilusão porque se fizer isso vai chegar no Congresso e eles vão desaprovar então é outra coisa que tem muita gente que fala e vocês podem debater usando esse argumento a seguinte verdade esse modelo de autonomia é idêntico ao modelo do FBI idêntico a Polícia Federal faz o orçamento e submete ao Congresso Nacional o FBI apresenta a sua proposta orçamentária diretamente ao Congresso próximo mito a Polícia Federal vai se tornar um órgão independente sem vinculação com o poder executivo isso é super importante independente e autônomo são duas palavras completamente diferentes o MP é um poder independente ou seja o Ministério Público é um quarto poder a imprensa é um quinto mas a Polícia Federal não vai ter independência ela vai ter autonomia diferente porque ela continua com controle externo então qual que é a verdade a Polícia Federal continua subordinada ao Ministério da Justiça e também às políticas de segurança da Presidência da República outra verdade a autonomia funcional e administrativa vai depender de uma lei complementar então na verdade o que a gente está querendo colocar primeiro a autonomia e depois se discute uma lei complementar que vai ser amplamente debatida no Congresso Nacional a gente só quer garantir a autonomia por enquanto com uma emenda constitucional em emenda à Constituição mito número 3 a PEC 412 interessa apenas aos delegados e não aos demais órgãos aos demais cargos que compõem o órgão isso daí é o que vocês mais vão ouvir vocês lembram do textinho do primeiro slide estava escrito ali delegado que a autonomia para os delegados não estava escrito nada disso mas vocês vão ouvir bastante que isso é para atender uma determinada categoria a PEC não faz a ressalva alguma a nenhuma carreira ela protege a instituição ao assegurar uma gestão técnica do seu orçamento quais são as vantagens então da PEC 412 primeira vantagem ela vai proteger o órgão de interferências como eu contei para vocês aqui que alguns delegados da Lava Jato foram oxigenados vão existir mecanismos de controle que vão permanecer os controles externos a proposta de orçamento vai para o Congresso nos mesmos moldes do FBI eu estou errando aqui desculpa mecanismos de controle preciso olhar aqui porque eu não enxergo lá eu coloquei uma cópia aqui para mim a proposta de orçamento vai para o Congresso nos mesmos moldes do FBI a discussão dos limites da autonomia vão ser por meio de uma lei complementar ou seja vão existir limites e essa lei vai ser discutida a discussão dos investimentos e dos gastos vão ser discutidos no Congresso Nacional então pessoal essa coisa de dizerem a PEC tem isso a PEC tem aquilo com esses pequenos pontos vocês conseguem desintegrar qualquer qualquer é podia ser mais fácil ali né obrigada viu agora no final deixa eu te falar não enxergo ali também não é cegueta mesmo então assim com esses pequenos pontos eu acho que vocês podem debater com quem vocês quiserem e normalmente são as pessoas que vocês podem desconfiar tá você pergunta normalmente é Ministério Público é um ou outro agente de classe é um ou outro uma outra pessoa que está devendo alguma coisa está com medo da autonomia da Polícia Federal porque o verdadeiro cidadão de bem eu nunca vou me esquecer que eu estava conversando com o Paulo Pimenta eu tinha citado ele lá no Congresso e ele veio conversar comigo e disse assim você deve ter alguma coisa na sua vida que dê para investigar eu falei investigue faça esse favor para mim não tem problema não pode investigar então assim quem não tem medo de investigação quem não tem medo da Polícia é que a autonomia da Polícia Federal e a gente tem que tem que dar um jeito disso sair entendeu seja com esse Congresso seja com o próximo em 2018 mas a gente tem que desde já batalhar e aí pelo amor de Deus né gente vamos trocar os deputados estaduais daqui vamos deixar o pessoal que trabalha direito né e esses que estão apoiando aí um governador que assim é escancarado quanto ele é bandido tem que trocar esses deputados tem que trocar nós queremos cumprimentar a Carla Zambella que é do Movimento nas Ruas temos mais um só só mais uma pessoa aqui da mesa que usar a palavra doutor Rodrigo Teixeira e logo em seguida nós abriremos também a palavra para que a população as pessoas que aqui estão possam também se manifestar então doutor Rodrigo Teixeira o senhor tem a palavra deputado Carlos Pimenta em nome de quem eu cumprimento a mesa os amigos que estão aqui presentes eu acho que hoje eu estou estou na Assembleia mas parece uma reunião da entidade classe da DPF o Dimas está ali um grande abraço e me sinto em casa eu acho que antes da gente de eu começar a fazer aqui a explanação para os que não me conhecem eu sou delegado de Polícia Federal fui delegado regional executivo é uma espécie de superintendente adjunto estou na lista tripes sou o segundo colocado na lista tripes e a pauta hoje é a PEC 412 então eu acho que primeiramente só para a gente fazer uma correção de rumo eu acho que não devemos entrar em questão partidária se o cidadão A vota no partido A o outro vota no partido B o outro no partido C não devemos também tecer crítica pessoal a quem quer que seja porque o Brasil está passando por um momento que a mudança ela é institucional a mudança se formos olhar bem a mudança passa por todos os setores todos os vizinhos o vizinho da direita o vizinho da esquerda o vizinho da frente todos tem suas qualidades e seus enormes defeitos vamos dizer assim então tendo o foco hoje que é a nossa PEC 412 e aqui eu vou fazer um gancho no que o meu amigo Marcelo falou daquele levantamento histórico e sociológico todo foi dito nós vivemos hoje uma república república res pública a coisa é pública ninguém é dono de nada ninguém é dono de poder nenhum ninguém tem o poder o monopólio exclusivo ninguém é rei aqui não é uma monarquia é uma república dentro desse conceito nós temos que ver e estamos trabalhando estamos evoluindo eu sou um eterno otimista a própria polícia federal a própria polícia judiciária apesar de estar sendo tendo dificuldades no Brasil inteiro mas está tendo uma evolução legislativa de uns tempos para cá muito modesto muito com muita luta com muita dificuldade mas ainda está tendo essa evolução e aí nós perguntamos quem é contra essa evolução da polícia judiciária da polícia federal da polícia civil ao trabalho de quem investiga quem é contra isso é isso que nós temos que pontuar e ver quem é contra ou a instituição que é contra e trabalharmos e mostrarmos e tirarmos a máscara vamos dizer assim para mostrar quem é quem nesse cenário eu anotei aqui hoje só de curiosidade a PEC 412 é o nosso ponto de hoje o que eu vejo trabalhando contra são entidades de classe dentro da polícia federal de alguns segmentos classistas e aqui eu não digo todas as carreiras mas uma entidade de classe e um grupo ligado ao Ministério Público Federal principalmente o Ministério Público Estadual não entra tanto nessa seara mas ligado ao Ministério Público Federal então o primeiro que põe o obstáculo a isso são essas entidades de classe ligadas a esses pequenos movimentos movidos por qual sentimento quem é contra vamos fazer uma análise aqui está fácil de falar hoje porque aqui eu estou com uma plateia que é toda PROPEC 412 mas como eu sei que está gravando e isso deverá ser divulgado e vai ser divulgado se Deus quiser está passando ao vivo já ao vivo ótimo e vai ser divulgado eu pergunto quem é contra a polícia federal ter autonomia para trabalhar autonomia leia-se não significa o delegado poder invadir a casa dos outros e prender e matar e fazer abuso longe disso a polícia federal com essa autonomia ela vai continuar tendo o controle externo do Ministério Público o controle externo do Tribunal de Contas o acompanhamento do Poder Legislativo as corrigidorias a autonomia gente significa simplesmente ela ter um recurso para ela um recurso financeiro e esse recurso não ser contingenciado eu não sei quem falou foi o doutor Tadeu que disse a questão do passaporte acho que o doutor Zocrato não sei o que o passaporte é a faceta mais visível quando falta dinheiro para a caderneta do passaporte todo mundo sente da matéria no Jornal Nacional ah, faltou dinheiro para a caderneta do passaporte que absurdo aí o dinheiro aparece em dois dias o dinheiro aparece e o passaporte volta à sua normalidade quando esse dinheiro falta para as investigações e eu vou dizer de todas e aqui não quero individualizar quando esse recurso falta para as investigações não há esse clamor público porque não é tão visível não é a faceta da Polícia Federal tão visível mas é o mais importante que eu considero que é o nosso combate o nosso carro-chefe hoje também nós temos um projeto de lei que já foi passou a duríssimas penas não digo duras penas não, duríssimas penas no Congresso Nacional alterando a lei Maria da Penha hoje o PLC07 que alterou a lei Maria da Penha permite que a mulher que é espancada pelo marido e aqui eu acredito que não tem nenhuma pessoa em sã consciência que é favorável ao marido de espancar a esposa ou o namorado de espancar a namorada o companheiro de espancar a companheira então o que que acontece hoje como é que é a legislação hoje o companheiro espanca a companheira tem que pedir em juízo até o poder judiciário determinar esse afastamento do lar isso pode levar 20, 30 dias e que às vezes acabam com consequências terríveis que é o marido o companheiro matando a companheira fizemos com duras penas uma luta enorme mais até do pessoal da Polícia Civil mas a Polícia Federal acompanhando conseguiu-se uma alteração para que o delegado no ato sumário na delegacia já faça esse afastamento sumário do companheiro agressor da sua companheira está na mesa do presidente da república para ser sancionado em qualquer país do mundo ou usaria dizer até da galáxia ninguém seria contra um projeto desse está afastando o criminoso de perto da vítima mas tem movimento ligado ao Ministério Público dizendo que não que isso é inconstitucional que isso prejudica A, B ou C com a teoria totalmente classista trabalhando contra a sanção do projeto que já foi aprovado está para a sua sanção temos hoje o instrumento da delação premiada que já está na lei 12.850 que é o modelo de delação que a nossa legislação prevê que é o modelo que ele é um instrumento de prova ele é um instrumento de investigação lá está escrito com todas as letras a lei 12.850 o delegado de polícia pode fazer a delação e depois aquilo vai ser homologado pelo poder judiciário que é quem detém a última palavra em última instância tem uma DIN contra tirando o delegado desse poder de fazer a delação premiada quem ajuizou essa ação essa DIN Procuradoria Geral da República na época do Dr. Janot que eu não quero individualizar deixar nada pessoal aqui nada citando nomes mas o caso dele já está na mídia que está numa situação no mínimo estranha depois desse procurador Marcelo Miller ter ido da Procuradoria de um dia no dia seguinte advogar para a empresa e etc esse caso já está na imprensa e daqui para frente vamos ver o desenrolado dessa história no mínimo estranha temos a lei 12830 que diz que o delegado de autoridade de polícia pode requisitar documentos requisitar informações das suas investigações tem uma DIN contra e aí eu pergunto para a plateia quem está contra esse poder do delegado atuar e trabalhar mais uma DIN do senhor Janot na época na Procuradoria Geral da República então para finalizar depois de todos os colegas terem falado cada um ter sua posição eu quero mostrar o seguinte o nosso foco aqui hoje e uma coisa que eu gosto sempre de quem me conhece há mais tempo sabe que eu gosto muito da questão do foco porque às vezes a gente pode perder um pouco o foco o nosso foco aqui hoje é aprovar a PEC 412 esse é o nosso objetivo vamos levar lá no Congresso Nacional o doutor Tadeu fazendo um trabalho maravilhoso com o Maurício com a Carla um trabalho grandioso sabe disso já te falei várias vezes vai ser levado em Brasília e vamos ver quais serão as vozes que vão se levantar contra esse projeto da PEC 412 e mais uma vez teremos que lutar nós temos ao nosso lado a opinião pública que estão tentando criar uma desinformação com a opinião pública em relação a PEC 412 que é a desinformação já falei anteriormente e adianto a desinformação é que essa PEC vai permitir que a polícia invada a casa das pessoas que a polícia vai virar um monstro sem controle e tal o que é a maior mentira todo mundo sabe o que é a maior mentira os controles externos continuarão da mesma forma o que não terá é uma interferência nos recursos financeiros para poder trabalhar o que já acontece com o deputado Carlos já adiantou no início já acontece na Inglaterra nos Estados Unidos na França em todo o mundo ocidental civilizado então é isso quero dizer que estamos na luta estamos na batalha com quem parlamentar agradeço muito a oportunidade de hoje estamos na luta mesmo para aprovar mais a PEC 412 porque isso não é um interesse da polícia federal isso é um interesse da sociedade mesmo e o que eu estou falando aqui não é retórica de delegado é um interesse da sociedade mesmo porque a polícia federal atuando de maneira com independência e com isenção é muito importante para o nosso país e quando eu digo isenção é sem proteger e sem perseguir aqui citando o saudoso ministro Tomás Basso sem proteger e sem perseguir porque órgão que quer ter monopólio e que não quer ter controle nós temos que ter medo porque nós estamos numa república res pública nós não estamos numa monarquia ou num um poder monopolizado de um órgão qualquer então controle e autonomia para os órgãos trabalhar é importantíssimo encerro citando o que o próprio doutor Marcelo disse anteriormente a autonomia para trabalhar não deveria ser só para a polícia federal não deveria ser para a Receita Federal para a CGU e para diversos outros órgãos de controle também agradeço a todos aqui e fico aqui acho que acredito com o encerramento da palavra dos convidados nós vamos passar agora a palavra para o público e agradeço a todos pela paciência e pelo carinho muito obrigado muito bem nós vamos passar uma segunda etapa agora já temos uma escrita as pessoas que quiserem usar da palavra nós temos dois microfones ali atrás eu só pediria as pessoas que forem usar da palavra para se identificarem eu sou fulano represento uma instituição eu sou cidadã estou aqui presente só um minutinho Maria do Carmo e logo em seguida nós faremos então o encerramento eu queria só dizer que eu sou médico eu sou presidente dessa comissão de saúde e nessa semana nós estamos fazendo uma uma visita nós estamos vivendo o caos da saúde pública no país aqui em Minas Gerais nós chegamos ao fundo do poço se o Tiririca estivesse aqui falavam tem mais buraco aqui para baixo mas chegamos na situação terrível aqui em Minas Gerais estivemos esse mês no maior pronto-socorro do Brasil que é o hospital João XXIII e ao lado do João XXIII um hospital abençoado que é o João Paulo II é um hospital de pediatria e eu fiquei impressionado com o descaso com esses dois hospitais antigamente aqui em Belo Horizonte as pessoas falavam se eu tiver um acidente me leva para o João XXIII ainda continuo recomendando o João XXIII hoje estivemos lá na FEMIG encontrando alternativas estou vendo aí o esforço que está sendo feito para poder atender a saúde pública mas quando eu entrei no João Paulo II é um hospital que atende mais ou menos em torno de 500 crianças tudo pelo SUS 100% pelo SUS que interna no João Paulo II e lá eu vi uma coisa que eu mesmo como médico 38 anos de formato que eu tenho na medicina eu nunca tinha visto isso na minha vida o corpo clínico o corpo médico de enfermeiros de auxiliares tentando compensar a falta de recursos é um carinho especial e eu perguntei o diretor daquele hospital o que que significa em termos de recursos isso aqui doutor Carlos nós estamos precisando aqui imediatamente de 10 milhões de reais eu pensei que ele ia falar 100 milhões de 10 milhões de reais para que nós para que a gente possa continuar atendendo as nossas crianças e não é qualquer criança que interna lá não são os casos mais graves da pediatria pessoas com insuficiência respiratória paralisia de músculos respiratórios pessoas traqueostomizadas né quarto pequenininho de 3 por 4 Marcelo com 4 pacientes e as mães sentadas ali com aquele carinho dando assistência total e eu fiquei pensando em Jesus 10 milhões eu lembrei aquele fato aí do que aconteceu daquele bandido lá da Bahia o Geddel né o Geddel com um apartamento com 50 milhões de reais resolviu o problema lá do João Paulo II e ajudaria a resolver o do João XXIII que é um hospital que faz hoje 500 cirurgias de urgência o João XXIII o maior pronto-socorro que nós temos no Brasil no Brasil talvez uma das maiores da América do Sul com uma caldeira que está paralisada e que não está funcionando por falta de gás porque o fornecedor cortou o fornecimento de gás para poder aquecer a água para dar banho nos pacientes o hospital que usa mil fraldas por dia não tinha uma fralda geriátrica lá no João XXIII e o corpo clínico né defasado já precisando de 70 médicos que vai aposentando não vai a substituição não tem concurso eu falei gente que país é esse né aí vem essa figura importantíssima da Polícia Federal que está fazendo o seu papel está cumprindo o seu papel e é necessário que a população também cumpra o seu papel vejo aqui grupos né de movimentos sociais e de internet não podemos cruzar o braço não esse recinto aqui hoje era para estar abarrotado de pessoas que deveriam estar aqui hoje em Belo Horizonte e falar não eu apoio a Polícia Federal eu concordo com a Polícia Federal e nós não podemos deixar que a Polícia Federal fique né ao bel prazer de quem quer que entre ali quando você vê que muda o ministro a primeira coisa que vem na mente do brasileiro e aí vai mudar a Polícia Federal vai acabar com a Lava Jato vai interromper a Lava Jato então essa indecisão é que tem que ser acabada não pode continuar dessa maneira essa pesquisa que eu e a minha equipe nós fizemos o Marcos está ali o UU e várias outras pessoas eu fiz um estudo de todas as polícias federais Marcelo de todos os grandes países do mundo e a gente vê que ali eles têm autonomia você vai em Portugal né um país que cuja população é hoje do tamanho da população desempregada do Brasil 12, 13 milhões de pessoas e a Polícia Federal tem a sua autonomia está ali está vinculada ao Ministério do Interior está trabalhando está lutando e aqui no Brasil é essa confusão que ninguém sabe o que o deáfita que vai acontecer com a Polícia Federal então eu acho que isso aí é importante nós estamos aí sendo transmitindo ao vivo aí para Minas todos tivemos o cuidado de encaminhar ofícios a todos os deputados federais relatando dessa dessa audiência e só recebemos o retorno de três deputados federais e os outros não sequer se manifestaram então a luta é grande você vê que lá hoje na Comissão de Constituição e Justiça que está acontecendo nesse momento que vai até as altas madrugadas para votar se o tema tem que ser deve ser ou não ou não é processado você está vendo ali uma movimentação enorme dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça defendendo o indefensável eu sou legalista eu não acho que pelo fato de ter melhorado porque a gente já estava abaixo do poço com o governo Dilma e o governo e o governo do Lula e depois veio o Temer porque está dando alguma coisinha está dando certo aí vai ter que ficar não e para o bem do Brasil que bem do Brasil coisa nenhuma nós temos uma Constituição que tem que ser respeitada se sai o Temer aqui nós não vamos ficar céfalo não nós temos as nossas diretrizes aí vem em nome da governabilidade em nome do que está dando certo nós temos que mudar nós temos que seguir o que diz a Constituição e eu espero que nessa mesma Constituição brasileira é que a gente está aí tem que ser respeitada que tem ali pelo menos um artigo estabelecendo essa autonomia da Polícia Federal isso nós vamos lutar até o último minuto vestirmos essa camisa essa camisa como eu disse no início na minha fala muito mais como cidadão muito mais muito mais como cidadão porque eu como deputado estadual não vou estar lá votando em Brasília mas eu vou estar lá encaminhando junto com a Polícia Federal e tentando fazer com que a bancada mineira ela possa servir como instrumento de pressão para que a mesma movimentação que fizeram para esse presidente da república que entrou pela porta dos fundos que a gente faça também pela Polícia Federal que tem a porta da frente da sua casa escancarada para o povo brasileiro isso aqui é muito importante então vamos aí abrir a palavra Maria do Carmo vamos estabelecer um pediria que você fosse bastante breve para a gente tá pois não Maria do Carmo boa tarde só um seguinte quem quiser também pediria a assessoria que corresse a lista quem quiser se manifestar ficaremos aqui o tempo que for necessário mas vocês estarão usando a palavra ainda hoje boa tarde a todos a fala quando é longa além de cansativa ela deixa de transmitir o essencial então serei breve mas gostaria que fosse visível podem olhar para mim a minha qualificação na área jurídica e na área econômica mas não é essa importante com todo o respeito aos senhores delegados que focaram tão bem a PEC 402 que deve ser um orgulho e uma bandeira para todos nós mas a fala dos senhores atingiram imensamente os nossos corações embora focados mas sensibilizaram diferente doutor Marcelo parabéns a sua qualificação como delegado e como transmissor da verdade tem que ter prioridade o senhor merece palmas lamento profundamente na pessoa do deputado que iniciou isto e que agora o sargento Rodrigues não esteja para dizer que nós não temos no governo de Minas o nosso governador desgovernando Minas ele está desgovernando a dor do cidadão de Minas e não é só com corrupção e não estou aqui partidariamente porque não é esta a minha função eu vim do interior com as qualificações de quem vem do interior que se diziam que palavra se cumpre com o fio do bigode mas para a mulher é com brilho na cara e é isto que é a minha maior qualificação então aos senhores deputados e eu sou filha de político político que na época vereador não se ganhava um centavo que tinha orgulho de ir para a cadeira e ser vereador mas cumprir e honrar com o papel apenas com o benefício sem lutar por uma cadeira onde traz hoje riqueza para os vereadores senhores deputados parabenizo mas a política da minha época é política vocacional e não profissional e hoje eu estou aqui em defesa da polícia federal focando exclusivamente isto inclusive cá os meus parabéns e realçando quem muito fez e contribuiu para isso o casal Maurício e Carla se desprenderam se fizeram se propuseram e alcançaram isto e para terminar eu só diria o seguinte os senhores estão no patamar superior o poder está com o senhor mas a determinação está aqui embaixo muito obrigada o Maria do Carmo agradecemos eu queria só que você se identificasse porque para efeito de gravação nossa aqui isso aqui é uma reunião oficial e é importante perfeitamente e pediria as outras pessoas que fizessem é uma formalidade da comissão perfeitamente falei de qualificações da área jurídica da área econômica empresarial vim de Caratinga filha de político a vida inteira política a política está na veia ela não está no bolso então tem uma grande diferença meu nome é Maria do Carmo Maciel me chamam de Biba Maciel moro em Belo Horizonte meu pai foi um dos fundadores da companhia São Geraldo de Viação aquele que na rodoviária transportou várias pessoas e que hoje com a graça de Deus eu transporto os valores dele para a minha pessoa muito bem parabéns é isso meu nome é Reinaldo Quintela sou uma das figuras que mais corro aí atrás da luta da polícia na apoio à polícia federal na procura de assinaturas dentro da assembleia ainda aconteceu um caso muito interessante quando eu fui perguntar pedir assinatura de uma senhora muito vistosa e tudo ela falou não, não vou assinar mas por que você não vai assinar? porque lá na minha cidade de Montes Claros tem um candidato que é um delegado da polícia federal que hoje eu tive o prazer de conhecer mas foi muito interessante mas foi muito interessante esse episódio porque foi aí que eu vi como que as pessoas estão por fora sabe dessa luta maravilhosa que nós estamos tendo de apoio à polícia federal gente polícia federal é a última opção é a última oportunidade que nós temos para lutar contra a corrupção essa é a verdade porque o resto está tudo estão todos envolvidos de uma maneira ou de outra agora mesmo também ele acabou de falar sobre essa porcaria que nós temos aqui o qual eu luto constantemente contra ele venho à assembleia constantemente tem pessoas aí que confirmam comigo como deputado e eu o conheço de adolescência e sei as dificuldades que ele tem certo conheço muito bem e realmente você tem você está de parabéns por ter vindo aqui nos dar esse apoio esse alerta contra essa figura que está destruindo Minas Gerais como ele fez lá em Brasília ele serviu ele foi prefeito aqui e da prefeitura ele já saiu com corrupção ele já marcou para receber lá fora um milhão e meio e quando saiu de prefeito foi receber esse dinheiro foi lá recebeu e tal declarou no imposto de renda imposto de renda foi e perguntou mas de onde veio esse dinheiro ele declarou que veio de uma de uma palestra que ele tinha feito para uma construtora aí furou olhar lá na construtora menina podia ver aí para mim a palestra do governador do ex-prefeito que recebeu esse dinheiro e falou não ele não deu a palestra em síntese ele é tão maluco que ele esqueceu de dar palestra ele tinha marcado dar palestra depois para receber o dinheiro ele esqueceu de dar palestra você vê como que a pessoa não tem um mínimo de respeito ao dinheiro público você vê que é uma pessoa que parece meio maluca eu acho porque eu conheço muito bem ele proibiu o Zambelli a gente de chegar a 100 metros dele porque quando eu consegui chegar perto eu xinguei ele tanto de ladrão que ele ele desceu dia 7 de setembro ele desceu do palestra e foi embora não aguentou ver a gente gritar porque quando eu comecei a gritar daí um pouquinho já estava todo mundo gritando aí ele foi embora e ele pôs uma lei que não pode chegar a 100 metros próximo dele muito obrigado é uma luta que eu faço agradecemos a sua participação perguntaria se tem mais alguém que queira pois não boa tarde a todos meu nome é Cristina Amaral sou delegada de Polícia Federal aposentada hoje vice-diretora da Associação dos delegados da Polícia Federal com muita honra e venho aqui de pronto agradecer a iniciativa do deputado Carlos Pimenta que vai ser um marco para a nossa ida no dia 25 de outubro para Brasília para pedir para pautar na CCJ a nossa PEC 412 e conclamar toda a população que está hoje aqui assistindo na TV Assembleia e os aqui presentes para estarem conosco lá nessa luta porque a Polícia Federal somos todos nós muito obrigada obrigado doutora Cristina bom então nós vamos caminhar para o final da nossa audiência pois não quer perfeitamente meu nome é Adriana de Lourdes Ferreira eu sou advogada e colunista política em Divinópolis e também faço parte dos movimentos de rua aqui de Belo Horizonte abaixa um pouquinho o microfone isso e é lamentável que a PEC 412 2009 ande a passos de Cágado e o PL 3.291 2015 do deputado Bacelar do Podemos da Bahia cuja relatoria do deputado federal João Willis que descriminaliza o que eles chamam de arte e de acordo com esse projeto de lei apologia à zoofilia à pedofilia ao tráfico de drogas ao desrespeito ao culto religioso tudo isso sendo colocado numa tela tem que ser reconhecido como arte e não como crime mas eu acho tão interessante porque colocam isso para nós aqui Iglesias e seu marido vão à Europa ver arte de verdade então e uma coisa interessante que quiseram comparar aquele absurdo com as estátuas que estão na Itália uma delas de Anteu e Hércules é uma história bonita que está representada ali mas quiseram comparar com esses abusos que estamos tendo esse PL 3.291 barra 2015 está viajando a velocidade da luz e a PEC 4.212 está a passos de cargo como eu já disse então eu encerro dizendo que a prioridade do Congresso Nacional é de dar náuseas à população brasileira muito obrigada muito obrigado mais uma intervenção boa tarde boa tarde a todos meu nome é João Cunha eu não ia dizer nada mas eu resolvi vir aqui o microfone para dizer que eu estou aqui representando os delegados aposentados embora a doutora Cristina já tenha se manifestado mas como ela faz parte da diretoria da DPF regional eu achei por bem dizer que os delegados aposentados também estão dando todo o apoio à aprovação da PEC 4.212 e como todos já afirmaram aí é urgente que essa PEC seja aprovada para que a Polícia Federal deixe realmente de correr o risco de se tornar uma polícia de governo e se torne efetivamente uma polícia de Estado então dia 25 todos em Brasília muito obrigado pela participação bom então eu agradeço muito a participação de vocês que vieram aqui vocês representam a essência desse movimento o coração desse movimento porque vocês representam a população do Brasil eu acho que a Polícia Federal ela está tendo essa manifestação tão grande exatamente porque a Polícia Federal tem o apoio incondicional do povo brasileiro pode ter certeza disso a gente tem conversado tem andado e quando você faz postagens e vê postagens em apoio à Polícia Federal e às vezes entra o engraçadinho lá querendo dar uma opinião contrária o pessoal as reações são múltiplas e são muito fortes então a Polícia Federal é unanimidade para todos nós espero que nesse dia 25 a gente possa ir lá eu talvez eu vou um dia antes eu vou correr os gabinetes lá de Brasília já conversei bem com os dez deputados federais amigos nossos aqui de Minas Gerais todos se propuseram a estar lá presente a mostrar o apoio isso é muito importante o jogo lá em Brasília é muito muito duro é violento então às vezes eles recebem com um sorrisão de todo tamanho e depois as coisas não andam então eu acho que o Rodrigo Pacheco tem uma grande oportunidade ele vai ser conhecido muito mais por dar celeridade a essa PEC do que promover aquele teatro que está acontecendo lá que todo mundo sabe está tudo com cartas marcadas até na última hora substituindo deputados bom então ele vai ser muito mais conhecido se ele se propuser a isso o nome dele vai entrar para a história do Brasil acho que isso é muito importante eu vou talvez um dia antes viu Tadeu para a gente estar lá conversando e tentando manifestar com os membros da comissão da comissão de constituição e justiça eu indagaria dos nossos convidados aqui se alguém quer manifestar fazer pois não Maurinho não pode sem problema só lembrando que a senhorita Carla está ali atrás então o pessoal que ainda não confirmou ainda há vagas nesse ônibus inclusive agradeço aqui a Biba viu querida Biba graças a você queria uma salva de palmas para a Biba o apoio ao ônibus como ela citou o Pontista Heróis está conseguindo para nós um desconto razoável procurem a Carla ali atrás para confirmar direitinho para a gente fechar essas vagas para deixar esse ônibus garantido dia 25 ok e queria finalizar que eu acabei não falando durante a minha passagem é o seguinte aquilo que o povo pede aquilo que o povo exige a autonomia da Polícia Federal é a principal medida contra a corrupção não se enganem a principal medida contra a corrupção é o fortalecimento da Polícia Federal na PEC 412 vamos firmar isso mais do que nunca está bom obrigado Maurício quem viu o Maurício nesse movimento gente vocês não acreditam ele naquela tenda que foi criada aqui ele se envolvendo e chamando o pessoal para a corrida da Polícia Federal fizemos uma bela de uma corrida lá em Montes Claros não é Marcelo? com a participação de milhares de pessoas eu acho que o povo está sabendo o que está acontecendo na hora certa pode ter certeza de que a manifestação da massa que está hoje um pouco mais calada e observando ela vai se fazer presente o doutor Tadeu por gentileza quer também fazer uma só queria deixar aqui umas considerações finais agradecimento claro a iniciativa do deputado Carlos Pimenta foi ímpar primeira no Brasil eu queria também agradecer a presença aqui de Carla Zambelli que veio de São Paulo especificamente para essa reunião conosco aqui Carla muito obrigado agradecer também através do Maurício agradecer a cada um daqueles que estão engajados nos movimentos de rua estão fazendo a história estão transformando a história então eu quero dizer para vocês que em Brasília é importante que estamos lá também estaremos lá escrevendo parte da história mais uma vez gostaria de lembrar o deputado Carlos Pimenta que não só por ele não só ele é deputado estadual a PEC está sendo votada no Congresso Nacional Câmara dos Deputados em Brasília mas o engajamento dele está lá conversando com outros deputados tentando fazer com que essa PEC realmente seja votada e eu acho que nós vamos conseguir a votação dessa PEC já porque o engajamento está muito grande a presença do deputado Carlos Pimenta apresenta o deputado Sargento Rodrigues que hoje confirmou para mim que vai a Brasília a presença desses deputados estaduais deputados de outros estados também a nossa presença no Congresso Nacional é imprescindível então dia 25 nos encontramos lá obrigado obrigado doutor Tadeu bom então eu quero agradecer muito mas muito mesmo a presença do Rodrigo aqui presente Rodrigo suas palavras foram muito boas muito bem colocadas do Maurício Vidal esse guerreiro da Carla Zambelli eu a conhecia mais que através das redes sociais a fama dela ultrapassa todas as barreiras mas foi muito importante a Carla estar aqui presente mostrando que o parlamento de Minas ele não se furtou a essa pequena contribuição mas que vai ter uma sabe um valor muito grande não só pela transmissão ao vivo mas também pelo conhecimento que nós demos a causa aos vereadores nós distribuímos mais de 4 mil ofícios do gabinete a vereadores a prefeita a vice-prefeita a liderança mostrando que Minas não está calada diz que mineiro fica muito calado mas nesse caso pode ter certeza de que Minas vai dar a sua resposta ao Tadeu grande amigo grande companheiro também aí representando os delegados ao doutor Marcelo Freitas essa pessoa que eu sou até suspeito de falar pela amizade que nós temos somos da mesma cidade mas o Marcelo faz um trabalho fantasioso não imagina o trabalho que o Marcelo faz as palestras eu acho que é muito importante ele falar para essa nova geração os jovens brasileiros eles não estão alienados eles estão seguindo eles aprenderam a se interessar pela política e pela boa política eu acho que o Marcelo faz isso de uma forma magistral indo às escolas conversando mostrando aos jovens a importância de se lutar pela cidadania por esse país nosso o Brasil é grande demais gente o que fizeram com esse país e de repente ele levanta sacode a poeira e vai dar a volta por cima isso é muito importante mas só vai dar a volta por cima no momento em que tivemos independência verdadeira desses órgãos sabe quando você vê um policial federal seja da polícia civil também da polícia militar se envolvendo eu estava na comissão de direitos de direitos humanos aqui da casa Marcelo e eu vou dizer eu vou ser sincero a minha primeira palavra na comissão olha nessa comissão para mim o policial seja ele de qual instância que for civil militar federal o agente penitenciário para mim até que se prove ao contrário é um herói porque a pessoa que que arrisca a sua vida diuturnamente pelas nossas vidas sucateados da forma em que estão as instituições para mim ele não tem defeito não claro que tem desvios nós não vamos passar a mão na cabeça das pessoas que promovem os desvios porque estava usando a comissão de direitos humanos para poder achincalhar o policial e eu fiquei lá dois anos deu vontade de sair no primeiro dia mas não aguentei firme dois anos porque eu acho que a gente tem que dar valor a essa categoria essa classe que luta tanto pela gente que se arrisca tanto e a gente está vendo aí cada um cumprindo o seu papel polícia militar de Minas Gerais é uma das melhores polícias do Brasil policial militar de Minas Gerais ele cumpre fielmente o seu papel policial civil também embora está aí humilhado porque está sem força o governo não está dando a força que o policial civil merece aqui em Minas Gerais e os agentes penitenciários já tem um ano que lotam as galerias aqui para votar a lei orgânica do agente penitenciário e nós vamos lutar e nós vamos aprovar esse ano custa o que custa a luta deles é similar à luta do policial federal eles querem autonomia e querem ser valorizados eles trabalham nos piores ambientes que tem sai de casa e não sai não sabe se volta no meio das escolas criminais as piores espécies que nós temos ele está lutando quero agradecer o Maurício o Marcílio o Marcílio Zocrato está representando a superintendência e a gente tem um apreço muito grande por toda a polícia a polícia federal aqui de Minas Gerais bom então agradecendo a cada um de vocês saindo aqui mais motivado mais revigorado e com mais forças nós agradecemos a presença de todos cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que estiveram aqui nem todos puderam passar nós temos várias comissões acontecendo na casa neste mesmo momento do público presente eu quero ressaltar isso aqui é a casa do debate os temas que foram aqui discutidos é o tema que se discute lá fora não houve para mim nenhum desvio de finalidade finalidade maior nossa é a discussão e o apoio à polícia federal mas todos os temas que foram aqui discutidos nós os recebemos com o maior respeito se essa casa não puder discutir o contraditório não puder discutir o que se fala lá fora é até bom fechar o parlamento mas aqui não aqui a liberdade é o nome de Minas e essa casa é a casa da liberdade pois não só para vocês terem uma ideia acabei de receber a notícia do nosso grupo de moderação da página que o facebook mandou uma mensagem em inglês para a gente que um amigo nosso traduziu dizendo o seguinte alguns limites foram colocados para nas ruas pois sua transmissão ao vivo violou nossa política da plataforma sua página terá redução temporária na distribuição de notícias porque sua transmissão ao vivo recente violou a política de plataforma do facebook a criação repetida de transmissões em tempo real que violem a política da plataforma do facebook pode sujeitar não resultar na queda de seus futuros vídeos ao vivo ou seu acesso ao facebook live sendo bloqueado ou seja já denunciaram bastante a nossa live que a gente fez aqui ninguém joga pedra na NIAF que não dá fruto bom então cumprindo a finalidade nós convocamos os membros para a próxima reunião vamos estar presentes dia 25 em Brasília determinamos a laboratura da ata e encerramos os trabalhos muito obrigado do que a próxima reunião Obrigado.